Agora chamamos a doutora Miguelina Vecchio, presidente nacional do PDT e presidente da Ação da Mulher Trabalhista. Bom dia. Não sou doutora, tá? O título tem que ser usado por quem fez doutorado. Então, Miguelina Vecchio, presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista. E com muita satisfação que eu entro na abertura dessa conferência. Até pelo momento que eu tô passando, né? Eu tenho um câncer. E ele faz a gente ver o quanto a saúde e o SUS são vitais pro povo trabalhador. Pra vocês que estão me ouvindo, uma aplicação de quimioterapia custa 21 mil reais. Eu tenho plano de saúde, mas quem não tem um plano de saúde está fazendo pelo SUS absolutamente de graça. Então, a gente só valoriza quando a gente não tem. E eu acho que a gente tem que começar a pensar que a gente vê nos Estados Unidos as pessoas saem do hospital e tem que deixar sua casa. O SUS foi o melhor sistema. Se ele tem algum problema de gestão, isso é outra coisa. Agora, o sistema SUS é um sistema quase perfeito pra uma população do tamanho da população do Brasil. E também acho que pro PDT, e quero dizer pro Manuel, que é esse cavaleiro do conhecimento, da importância que tem essa comissão, essa conferência, da importância que tem esse trabalho contínuo que vai daqui pra frente. Porque é muito importante que a gente trate a saúde do povo brasileiro e principalmente que a gente reconheça no SUS um equipamento que salva vidas o tempo todo. e que a gente tem gente muito qualificada dentro do PDT. Fiquei muito feliz de saber que a minha amiga pessoal, Cristina Brasil, vai presidir esse grupo. E tenho certeza que com a expertise dela, com a competência dela, com esse jeito afetuoso que ela tem de viver e de olhar o mundo, esse órgão partidário vai ser um dos melhores e mais potentes, que sal melhor, de todos os que nós dirigimos no país. E nós temos que ficar felizes com isso. Porque nós podemos dar uma resposta pro povo brasileiro de como nós compreendemos a questão da saúde no país, principalmente a saúde do povo trabalhador, que não tem acesso e que é muito maltratada quando chega nos equipamentos de saúde por conta da precarização que vem tomando conta do país e nesses últimos quatro anos, então, indiscutivelmente, que precarizou tudo e o sistema também sofre essa ação. Então, quero dar os parabéns pro nosso enfermeiro, que ontem foi o dia da enfermagem, do enfermeiro e da enfermeira. Dar um grande beijo na Cristina, dizer pra ela que eu boto fé, muita fé que tu vai fazer com a equipe que tem dos nossos companheiros um grande trabalho e que isso é importante pra nós, esses temas que são vitais pro povo, eles têm que ser mesmo realizados por gente que tenha expertise e conheça o métier, como se diz aqui. Então, um beijo pra todos vocês, muito trabalho, muita luta aí, e naquilo que a gente puder dar uma contribuição, eu não tenho expertise na área da saúde, mas assim, um pouco na área da mulher, pelo óbvio, mas fora isso é muito pouco, mais na área dos direitos reprodutivos, mas tudo que a gente for útil pra esse novo grupo, vocês podem contar comigo. Um grande beijo e uma boa conferência pra todos. Obrigada, Miguelina, pela sua participação tão importante, e também, agora nós vamos passar a palavra pra Cristina, minha companheira de longas datas no Conselho Nacional de Saúde, no Fórum dos Trabalhadores. Cristina, a palavra está com você. Bom dia a todas as pessoas que estão logadas conosco nessa conferência trabalhista livre sobre a saúde, cujo tema é garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia, que constitui o tema principal da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e querendo agora, nesse momento, cumprimentar nossas lideranças, nosso presidente, deputado André Figueiredo, nosso ministro Lupe, e eterno presidente do nosso PDT, o nosso querido Manuel Dias, presidente da Fundação, e deixei por último, porque o coração é perto e a luta é grande, a nossa líder maravilhosa, Miguelina Weck, o presidente da ANT, vice-presidente do PDT Nacional. Cumprimentar também o Guilherme, aí no estúdio, e minha companheira Jovita Rosa, que divide conosco a missão de coordenar este núcleo de base nacional da saúde. Missão que nos foi dada pela Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, pelo nosso querido presidente Manuel Dias, e secretário-geral do PDT Nacional também. Cumprimentar a todas as pessoas, dizer que esse momento é ímpar, que nós devemos estar, sim, reunidos em todos os cantos do Brasil para discutir a saúde, dados os momentos de desmonte que nós vivemos, e agora precisamos, com a União, realmente reconstruir a saúde do nosso país. Esse desmonte resvalou em muitos municípios. Muitos municípios estão com muitos problemas, inclusive de ordem financeira, para restaurar suas unidades de saúde, para realmente integrar os processos de trabalho com dignidade, porque a COVID também assolou o nosso país. Então, queremos, sim, dizer que amanhã será outro dia, fazendo coro com a Conferência Nacional de Saúde, essa 17ª versão da conferência, e nós, eu, Jovita, e tantos outros companheiros e companheiras que estão aqui, que são e foram conselheiros nacionais de saúde, sabem da responsabilidade que é, isso dividido por usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços em saúde, e gestores em saúde. Parabenizar esse grande grupo importantíssimo no cuidar da saúde, que é a enfermagem, que ontem, coincidentemente, no dia 12, dia do nosso número também, que é o PDT, comemora com a sua profissão, o seu fazer, com um grande gol, também auxiliado pelo nosso deputado, alguns deputados da nossa base, que ajudaram nessa construção, deputado Mauro Filipe, deputado André Figueiredo, e tantos outros, que aqui me fogem o nome nesse momento, que ajudaram nessa luta. Então, parabéns a todas, todos e todos que estão aqui conosco, e vamos dar continuidade, passando agora aí a palavra para o estúdio, e eu volto no final para a gente falar sobre propostas, as cinco propostas que nós temos que encaminhar para a conferência, porque nós recebemos na inscrição um quantitativo muito bom de propostas, de usuários, de trabalhadores da saúde, e de gestores em saúde. E elas já foram compiladas, e nós vamos apresentar a vocês com um trabalho de relatoria, que a gente tem um pouco de experiência, e agradecer também a presença do nosso convidado do Conselho Nacional de Saúde, que é o nosso querido André, que está na Comissão de Orçamento e Financiamento, que eu tive a honra de coordenar por duas gestões em nome dos trabalhadores da área da saúde. Então, obrigado, e vamos em frente. É com vocês aí no estúdio, queridos. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso querido doutor Manuel Dias, secretário-geral do nosso PDT, e presidente da Fundação Leonel Brissola e Alberto Pasqualini, e da Universidade Leonel Brissola. Com o senhor, doutor Manuel Dias. Eu queria saudar a todos e a todas nesta importante reunião que nós estamos realizando hoje, no objetivo de nos preparar para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde. A Fundação conseguiu um importante espaço que participará oficialmente dessa conferência na medida em que apresentarmos propostas e termos um número mínimo de participantes que justifique a eleição dos nossos delegados. Eu queria comentar a todos os companheiros da Fundação, o nosso João Cirilo, que foi um dos coordenadores deste evento, ao presidente Luque, que vai participar, se não participou ainda, desse debate, e a todos pelo Brasil lá fora. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Ninguém mais do que nós entende as dificuldades no campo da saúde que passa a população brasileira. Então, nós temos que estar atentos nisso aí. E é a oportunidade de transformar em realidade propostas que, aprovadas pela Conferência Nacional da Saúde, farão parte do plano de governo do presidente Lula na área da saúde. Então, é importante a nossa participação. Nós somos um partido muito ligado a esse campo. Além da educação, a saúde é fundamental. Uma população que está aí em números enormes, excluídos de qualquer benefício de higiene, de saneamento e da saúde, que estão aí afetando a população maior da nossa nação. Então, companheiros, participem, formulem propostas, façam a inscrição para que a gente atinja o número mínimo de participantes que permitam a nossa eleição para a participação na Conferência. Obrigado a todos, sucesso e vamos em frente. Obrigado, doutor Manuel. Agora chamamos João Cirilo, secretário nacional dos núcleos de base para falar. Bom dia a todos, companheiros e companheiras do PDT em todo o Brasil. Esse daqui é um momento muito importante para a organização dos núcleos de base, porque através da nucleação nós podemos criar condições e instrumentos para que a nossa militância possa, em cada cidade desse país, em cada universidade, em cada comunidade, incidir na política pública de saúde, participar dos fóruns de discussão e assim conseguir transformar a sua realidade. Então, hoje é um momento de grande emoção para que a gente possa, com os núcleos de base, a fundação do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, as suas lideranças, deputados, senadores, todo o conjunto partidário do Brasil possa se reunir e discutir um conjunto de ideias. Nós conseguimos, companheiros e companheiras, através desse evento, mobilizar 22 estados brasileiros. Foram mais de 60 propostas encaminhadas ao nosso banco de dados. São mais de 220 inscrições na nossa plataforma da Conferência Trabalhista da Saúde. É um número que impõe a verdadeira união partidária, o conjunto dos movimentos do partido que tem tanto colaborado com o nosso projeto. Enfim, eu vou passar essa fala rapidamente aos demais, porque eu acho que muito tem a contribuir e a Secretaria Nacional de Núcleo de Base parabeniza o Núcleo Nacional de Saúde Pública por ter tocado com tanta felicidade esse instrumento em nome da companheira Cristina Brasil, que é coordenadora nacional. Saúdo a todos os companheiros e companheiras. Desejo uma boa conferência. Aqui na Fundação Leonel Brizola nós estaremos à disposição e vamos continuar seguindo a firmeza e a alma de Leonel de Moura Brizola que nos inspira a cada dia para a gente continuar trilhando para transformar o Brasil. Saudação a todos e a todas. Então, agora vamos dar efetivamente início à nossa conferência livre e a gente vai passar agora a palavra para o doutor Márcio Aurelio PDT de Santos e membro do Núcleo Nacional da Saúde. Com o senhor com você companheiro Márcio Aurelio. O som O áudio doutor Márcio Sim Que alegria estamos aqui participando nessa manhã de sábado companheira Jovita companheiro Guilherme Marçal que estão aí no estúdio e a todas as companheiras e companheiras no Brasil que participaram desse processo tão intenso de formulação de diretrizes e propostas a 17ª Conferência Nacional de Saúde acontecendo em julho levará as propostas e as ideias nossas dos trabalhistas estamos fazendo história porque fazemos literalmente história e a nossa história começa aí em 1963 quando foi instituído o Ministério da Saúde na terceira Conferência Municipal de Saúde desculpe na terceira Conferência Municipal de Saúde o ministro era o Wilson Fadu do nosso partido com o golpe militar as propostas ali aprovadas não foram caminhadas sequer foram publicadas ali já se discutia municipalização municipalização dos serviços públicos de saúde e a questão do complexo de farmacêutico para baratear e oferecer dar acesso a medicamentos para o nosso povo em 1993 não à toa foi a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói de nosso partido também que publicou esse é um documento histórico e hoje nós estamos fazendo história você que está nos ouvindo pelo YouTube pelo Facebook e não entendo nada de saúde não precisa meu amigo você se for usuário do SUS você chama os amigos para tomar um café constitua cria cria um núcleo de pessoas interessadas para contribuir com o SUS na sua cidade no seu bairro e venha venha para dentro do partido para a gente fazer um grande núcleo nacional primeiro municipal estadual depois nacional e fortalecer o partido democrático trabalhista é isso nós vamos começar agora já chamando os nossos palestristas e eles já estão aqui na no backstage aqui nos bastidores o João alguém da retaguarda aqui me diga se eu posso chamar os palestristas nós já temos aqui vamos lá pessoal eu preciso de retaguarda aqui podem chamar estão todos aí pode dar início aos palestrantes vamos lá chamar o nosso companheiro André Luiz por favor alô oi bom dia estão me ouvindo companheiro André Luiz de Oliveira sim profissão médico e membro suplente do Conselho Nacional de Saúde no segmento usuário representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é com alegria que nós vamos ouvir o companheiro dez minutos com um minuto nós avisamos para que a gente tenha um ordenamento aqui possamos seguir a nossa cronologia obrigado companheiro seja bem-vindo a palavra é sua obrigado obrigado Márcio eu quero inicialmente parabenizar a toda equipe ligado ao PDT não só a companheira amiga Jovita mas também a companheira amiga e também de militância de longas datas Cristina Brasil eu parabenizo a todos vocês por essa belíssima iniciativa precisamos sem dúvida reforçar cada vez mais a importância de uma boa valorização a toda a equipe que mostrou ao longo não só dessa pandemia mas nas últimas décadas uma uma dedicação um empenho e sem dúvida né um bom e um excelente exemplo para toda a população brasileira que é a classe trabalhadora na área da saúde então todos os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde aqui o meu reconhecimento e sem dúvida o meu agradecimento né por todo o empenho dedicação ao enfrentamento de todos os desafios que vivenciamos ao longo desses últimos anos especialmente agora de uma maneira bem mais incisiva esse momento que estamos agora avaliando não só todos esses desafios mas os números que tivemos ao longo desta pandemia então aqui o meu reconhecimento e agradecimento quero também chamar atenção que estamos como já foi dito pelos colegas em preparação a 17ª Conferência Nacional de Saúde eu sou da comissão organizadora também faço parte da comissão de infraestrutura e acessibilidade da 17ª estamos com um grande desafio de receber agora na etapa nacional no início de julho em Brasília cerca de 6 mil pessoas vindas de todo o Brasil e estou muito feliz porque essa semana tivemos na reunião do pleno do Conselho Nacional de Saúde e lá trabalhando um pouco a temática do Plano Nacional de Saúde ou da Programação Anual de Saúde aquilo que nós discutimos ao longo dos últimos três anos pelas dificuldades e enfrentamentos que tivemos com o antigo governo e agora com uma nova linha de interface uma nova linha de diálogo com o Ministério vivenciando esse momento a satisfação de estarmos comemorando um momento de melhor diálogo de um diálogo mais saudável e de interesse à população brasileira estamos falando aqui do sistema um de saúde o SUS é um sistema que aquele que talvez não tenha uma caminhada frontalmente ligada ao sistema único de saúde com alguns dados para que a gente possa refletir nesse momento o sistema único de saúde é o sistema que ele foi resultante de um movimento de reforma sanitária da qual o PDT também fez parte desse movimento ao longo do final da década de 70 início da década de 80 culminou em 1986 com a oitava Conferência Nacional de Saúde apontando alguns nortes e reivindicações que a população brasileira entendia ser o seu desejo o seu anseio a oitava Conferência Nacional de Saúde apontou que a gente precisava do sistema público universal que garantisse o atendimento integral e de uma maneira equânime a toda a população e diante disso dois anos após com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988 tivemos a garantia não só no capítulo específico da saúde nos seus artigos 196 ao 200 mas também em toda a estruturação das políticas sociais do nosso país principalmente na discussão a partir da Seguridade Social e lógico que nós estamos aqui mesmo que tenhamos a garantia constitucional o sistema um de saúde ele necessita cada vez mais de de que parte da população brasileira se não toda população brasileira entenda a sua importância e a necessidade de estarmos sempre fazendo com que ele seja melhor e cada vez melhor consolidado o sistema de saúde ele precisa né e a partir das suas das leis orgânicas do SUS mas o que a gente chama da lei 8080 8142 que foi que foram as duas leis iniciais vamos falar nesse aspecto da consolidação do sistema de saúde promulgado em 1990 nós tivemos todo a partir daí todo um debate que garanta principalmente né a esse sistema público que hoje é responsável por no mínimo 77% da população brasileira sendo atendida num sistema público de saúde que garanta no regime 24% 7 24 horas 7 dias por semana total atendimento integral atendimento à saúde não é fácil né às vezes aí temos inúmeros debates em relação às dificuldades ou fragilidades que ainda precisamos melhorar muito no sistema de saúde mas é tão bom quando a gente vem reforçar a sua importância é que o sistema de saúde hoje ele garante né e aqueles que talvez não puderam ter acesso a esses dados o sistema saúde hoje garante uma produção em torno de 16 procedimentos por segundo no nosso país isso é um dado que eu tenho que eu trouxe para a 16ª Conferência Nacional de Saúde 2019 e que agora eu quero reforçar se a gente pudesse e eu acho que alguns aí lembram daquela daquele outdoor que tem ali na Paulista né falando do impostômetro e eu acho que aqui a gente pode falar do benefícios quais são os benefícios que o sistema de saúde traz e eu acho que esse dado a gente precisa sem dúvida divulgar poucas pessoas às vezes tem noção da do montante de produção que nós temos pelo sistema público de saúde hoje em torno de 16 procedimentos por segundo no nosso país se a gente computar a questão da vacinação nós chegamos a 19 procedimentos por segundo no nosso país então eu vejo que nós precisamos ficar bem atentos 77% da população brasileira depende mas aí quando a gente vai discutir saúde suplementar que talvez esteja em torno aí dos 25 26% de pessoas que dependem ou que tem o seu plano de saúde né a oportunidade de ter um plano de saúde para que possa ter acesso a rede suplementar de saúde hoje em torno de 47 48 50 milhões de usuários mas nem todo plano de saúde tem cobertura completa né nós podemos aí discutir rapidamente a questão dos transplantes por exemplo transplante hoje mais de 95% dos transplantes realizados no nosso país são realizados né pelo sistema de saúde então lógico que estamos diante de um cenário um cenário delicado um cenário que a gente percebe cada vez mais necessitamos né de um maior mais adequado e suficiente financiamento que garanta essa política pública que é estratégica e imprescindível tá aí a pandemia que não nos deixa mentir né infelizmente tivemos mais de 700 mil mortes decorrentes né não só de erros grosseiros de condução à frente do processo pelo antigo governo pelo Ministério da Saúde mas nós também tivemos né excelentes exemplos de dedicação aí tá o belíssimo exemplo que o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde o CONAS fez porque montou um painel em que a gente tinha acesso às informações nós tivemos também um pool né de empresas ligadas à área de comunicação o consórcio que foi chamado de consórcio né da imprensa que mantinha diariamente as informações para que nós ligados à área da saúde principalmente que estávamos estávamos militando com toda essa discussão política toda essa discussão né ligada ao enfrentamento da pandemia nós tivemos né a importância desses dados quase que em tempo real para que a gente pudesse avaliar os cenários e aquilo que estava acontecendo em todo o nosso país então eu quero realmente em nome não só das 700 mil vítimas em grande parte também de profissionais trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde que infelizmente deram as suas vidas né para que a gente pudesse chegar a esse momento e mostrar que nós da saúde precisamos cada vez mais valorizar o sistema público de saúde que nós temos né realmente o sistema público de saúde é o patrimônio do povo brasileiro é um patrimônio do povo brasileiro é uma das maiores conquistas sociais que a gente pode lembrar e frisar né sempre que a gente tem a oportunidade e esse sistema público de saúde mostrou para nós que se não fosse né toda a sua capilaridade a sua força a sua potencialidade de garantir acesso à população brasileira eu acho que nós teríamos com certeza né estarmos aqui apresentando um número de muito maior né impacto em relação às mortes mas eu não queria falar apenas né desses desfechos letais que tivemos na pandemia nós tivemos belíssimos exemplos e inúmeras possibilidades de reforço da importância de quando assim temos pessoas que realmente entendem o seu papel diante das políticas sociais diante das políticas públicas mas também das autoridades né que puderam fazer naquilo diante das suas competências puderam reforçar para a população de maneira responsável no aspecto sanitário e no aspecto socioeconômico né a garantia para que a gente pudesse enfrentar melhor a circunstância da pandemia então este momento a gente precisa reforçar para a 17ª que já está em andamento né eu queria só reforçar que dessa conferência livre de saúde aqui do PDT nós já estamos em torno de mais de 100 conferências livres esse é um marco que nós trazemos para a 17ª para a história do sistema público de saúde brasileiro que é essa possibilidade de estarmos reunindo praticamente o país todo nós recebemos a informação nós temos mais de 22 estados aqui representados então quero parabenizar por essa mobilização né que vocês estão fazendo em torno do tema do sistema público de saúde em torno do tema da garantia de direitos e defesa do sistema um saúde mas a gente quer também reforçar que esse momento nós precisamos lembrar que o sistema um saúde ele caminha ao lado da importância de defesa da vida mas não só isso nós também precisamos mais do que nunca reforçar a importância da democracia né essa semana na reunião do Conselho Nacional de Saúde nós fizávamos né nós diante do impacto né da entrega do projeto lei orçamentária lá em agosto de 2022 em que nós tínhamos um recorte um corte de impacto na ordem de 60% em algumas políticas e áreas temáticas ligadas à área da saúde quando a gente vem com o resultado eleitoral com a equipe de transição né para o novo governo e a gente consegue não só especialmente para o campo da saúde e acredito que nós tivemos né grande processo e positivo processo de contribuição dos deputados e senadores ligados a esse partido ao PDT quero agradecer de público porque foi graças a PEC da transição aprovada que a gente conseguiu recompor o orçamento da saúde na ordem de 10 mais de 10 bilhões de reais cortes importantes que tínhamos 60% de corte por exemplo a farmácia popular para a questão da atenção básica e lógico que a gente precisa fazer esse essa ressalva né e além disso que a PEC da transição garantiu para nós na ordem de 12 bilhões a mais garantido principalmente mais recursos para a atenção primária que garantiu inclusive agora na propositura trazermos um melhor debate para a atenção à saúde indígena questão dos Yanomamis mas não só para o povo Yanomami mas para toda a saúde indígena precisamos reforçar cada vez mais a importância de interiorizar profissionais e a equipe multiprofissional da saúde estamos debatendo a questão dos mais médicos o retorno dos mais médicos a importância para os rincões brasileiros termos acesso a um melhor atendimento um atendimento de maior qualidade então é isso pessoal nós estamos hoje né podendo refletir sobre aquilo que passamos nos últimos anos mostrar a importância do sistema público de saúde e garantir que a gente tendo um SUS cada vez mais consolidado valorizado não só o sistema público mas os profissionais que lá estão trabalhando mas a garantia de uma vida né plena a todos nós cidadãos brasileiros e que a democracia ela está aí e mostrou que o povo brasileiro não abre mão da sua democracia a defesa da democracia e da vida são princípios basilares de toda a sustentabilidade desse país e quero reforçar aqui né a importância do sistema público de saúde como patrimônio do povo brasileiro e estou à disposição aí para qualquer outro momento e de algum questionamento ou pergunta ou contribuição muito obrigado pela oportunidade um grande abraço a vocês e aqueles que forem escolhidos aqui como delegados né porque nós temos a oportunidade de escolher delegados aqui para a etapa nacional por esta conferência livre se atingir o mínimo né regimental e logicamente né nós teremos a satisfação de reencontrá-los lá em Brasília de 2 a 5 de julho deste ano parabéns muito obrigado estou à disposição muito obrigado André Luiz travou travou aqui pra mim hein travou tudo aqui meu não foi a gente vai aguardar somente um minutinho a gente está com alguns problemas o doutor Márcio já retorna para continuar a mesa bom pessoal para ajudar o pessoal do estúdio aqui a gente que está nessa correria voltando aí doutor Márcio tudo ok ok pronto agora o senhor faz a apresentação dos demais e eu tirar o estúdio muito bem posso entrar Tomásio se eu puder fazer a apresentação dos demais estão na tela tá bom vamos apresentar agradecer aqui o companheiro André Luiz pela participação e a grande lembrança histórica da importância da oitava conferência nacional de saúde que foi resultado da reforma sanitária do movimento sanitário brasileiro culminou com a criação portanto do SUS em 1990 vamos chamar para participar presencialmente ou aqui nos bastidores pela pela plataforma da internet o Alessandro Pereira Lordelo o Alessandro é farmacêutico e advogado é diretor do departamento de políticas de saúde e segurança ocupacional do ministério da previdência social vamos chamar a companheira Dalete Rodrigues pedagoga secretário executivo do conselho de secretários de saúde dos municípios do Maranhão o COSENS Maranhão e a companheira Gleides companheira Gleides Sodré secretária-geral nacional e presidenta da ação da mulher trabalhista de São Paulo estando todos apresentados eu quero lembrar vocês que estão nos assistindo que compartilhem com seus amigos e que se inscrevam para que a gente possa alcançar cada vez mais o número maior de delegados para participação no Conselho Nacional de Saúde em julho passa a palavra para o Alessandro Pereira Lordel Márcio muito obrigado bom dia a todos você fica à vontade se você quiser agora passar para as meninas né que as meninas primeiro sempre ou não quero quebrar a liturgia aí da da sequência mas se quiser eu estou disponível posso iniciar sempre as meninas são o primeiro né mas a organização estou seguindo o script a organização me pediu eu tenho impressão que é em função do tema ótimo então vamos seguir a ordem do tema que ele vai não crescendo e a gente termina não menos importante e a mais importante a participação da Indalete e da Glitz tá ótimo então bom dia a todos bom dia a todas bom dia a todos é uma grande satisfação de estar aqui nesse fórum de debate qualificado é eu tive a quando o nosso eterno ministro Manuel Dias ligou para o nosso companheiro Adroaldo Portal pedindo que indicasse uma pessoa do ministério para estar aqui e de pronto o nosso secretário Adroaldo que é o secretário hoje do regime geral da previdência social me indicou hoje eu ocupo lá no ministério da previdência social a convite do nosso presidente ministro Lupe e do meu amigo Adroaldo Portal a diretoria de política de saúde e segurança ocupacional é uma diretoria estratégica eminentemente técnica e que no último governo ela foi vamos dizer assim Márcio e André escanteada nós não conseguimos desenvolver eu cheguei lá tem um mês passei 40 dias trabalhando e agora saiu a minha nomeação e muitos desafios a serem enfrentados como você citou a minha ligação com a saúde é intensa eu sou formado pelo Universidade Federal da Bahia em farmácia industrial vim trabalhar no ministério da saúde e depois eu saí do ministério da saúde para fundar na época do Gonçalo Bessina a agência nacional de vigilância sanitária onde tivemos um grande desafio e hoje uma referência mundial no controle de qualidade de medicamentos dentro desse espectro que nós temos hoje dentro do ministério da previdência social e aí eu quero lembrar uma fala que eu tenho reiterado às vezes ouvido do ministro Luque nas reuniões é que nunca podemos esquecer que a previdência é previdência e social importante ressaltarmos essa questão da previdência social que foi muito importante como o André falou no momento de exceção que tivemos da pandemia onde os benefícios eram liberados automaticamente e eu quero que confessar essa questão dos profissionais de saúde Idalete e Márcio a importância do profissional de saúde na pandemia e a importância da robustez do sistema único de saúde eu como advogado já está como mais militando como advogado aqui em Brasília fiquei em casa com meus filhos e minha esposa médica saia todo dia para trabalhar exposta ao vírus e inicialmente não sabíamos como tratá-lo né então eu deixo sempre essa homenagem aos profissionais de saúde que foram combatentes nessa jornada que nós tivemos de enfrentamento a Covid-19 mas Márcio eu separei três pontos que eu queria deixar como sugestão para nós avançarmos nesse importante fórum de debate que é a Conferência Nacional de Saúde que nós vamos ter são três pontos que estamos em aberto para discutir dentro do ministério e levar também para os outros ministérios da Esplanada são a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho Reabilitação Integral e Atualização da Lista de Doenças Profissionais e do Trabalho Então essa a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho ela foi instituída em 2011 e desde lá nós vimos com sucesso na sua implantação mas nós precisamos atualizá-la né porque alguns parâmetros ainda já estão defasados esse é um primeiro ponto o segundo ponto que eu queria falar e esse aqui não menos importante fala da reabilitação integral e aqui nessa questão Márcio André Idalete nós temos uma particularidade a partir dali do final de 2016 onde tivemos uma ruptura do sistema democrático né esse aí foi escanteado e é importantíssimo nós levarmos isso de novo para que tenham mais oxigênio em relação a reabilitação integral porque aqui nós temos três ministérios que trabalham fortemente imbricados um ao outro que é a reabilitação física feita pelo ministério da saúde né a reabilitação profissional que é feita pelo nosso ministério ministério da previdência e a inserção do trabalhador reabilitado no mercado de trabalho que é o ministério do trabalho e emprego então dentro do ministério da previdência hoje como é que nós fazemos a reabilitação do trabalhador nosso companheiro trabalhador o responsável na unidade do INSS ele tem ele pode direcionar esse trabalhador para ser reabilitado tanto nos institutos federais como no sistema S e aí uma determinação do do nosso ministro Lupe e do nosso secretário Eduardo que nós expandíssemos isso para as confederações de trabalhadores para os sindicatos para que habilitassem eles para receber esse profissional e devolvê-lo reabilitado para o mercado de trabalho e aí nós começamos uma tratativa com o Sim Saúde de São Paulo onde eles vieram com uma demanda de vários profissionais principalmente na Covid e aí nós estamos falando de técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem e enfermeiras que procuraram o sindicato com sequelas da 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 Covid e muitas vezes os os empregadores grandes hospitais grandes clínicas eles não queriam reabilitar esse profissional então nós estamos trabalhando para que reabilite esse profissional já qualificado no setor né e devolva ele para o mesmo lugar porque aí você tem ganho não tem perda de conhecimento e você tem ganho de cuidado da saúde então esse é um tema que eu acho trago como sugestão e reputo o importante e o terceiro tema que é a lista de doenças profissionais e do trabalho é é uma lista que depende do SUS ela está a última atualização dela foi em 1990 e hoje nós temos é muitas atividades profissionais do trabalho contemporâneas que não existiam na década de 90 do século passado e nós temos é índices dentro do INSS de adoecimento das pessoas que estão trabalhando com as novas tecnologias né direto com as novas tecnologias e muitas vezes esse profissional trabalha de forma autônoma e não tem eles não conseguem entender ou são jovens não chega a ele esse arcabouço de proteção ao trabalhador que a nossa legislação fornece então eles não não entram na no INSS como autônomos e seguro para ser o perfil de segurado eles não conhecem a estrutura de de reabilitação que nós temos então eu trago para para o debate esses três itens que nós a princípio né é sugerimos como é de grande revelia de grande avaliação muito obrigado sabendo que ali nós temos um grande desafio e eu sinto que você está bastante preparado especialmente nessa nesse diálogo que faz aí com a saúde especialmente mais ainda na reabilitação desses trabalhadores que precisam retornar ao seu trabalho seu ganha-pão em papel fundamental do Ministério da Saúde junto com o INSS e junto com a Saúde o SUS fazer esse trabalho e a Gleides Sodré elas já estão postos aqui né a Idalete é pedagoga e secretária executiva do Conselho de Secretários de Saúde dos Municípios do Maranhão é secretária do Conselho de Saúde dos Municípios do Maranhão do Cozenz Maranhão Idalete seja bem-vinda a palavra é sua querida bom dia a todos e todas primeiramente vou me apresentar eu sou Idalete Idalete Rodrigues sou aqui do Maranhão já fiz parte da fundação Leonel Brizola e dizer que é uma grande honra estar aqui neste momento falando sobre saúde também foi o presidente estadual da juventude do PDT até hoje a única mulher na história da juventude do PDT Maranhão e foi no PDT que eu pude ter as oportunidades que hoje eu posso dizer que cheguei em lugares maiores consegui me capacitar por através desse partido tão valoroso o nosso grande líder Jackson Lago e posteriormente o nosso senador Weberton Rocha que sempre abriu portas para todo mundo eu trabalhei na assistência foi um desafio muito grande devo confessar que eu não consegui ficar na assistência porque é uma questão muito complicada e aí começa pela saúde então a partir a assistência era dividida também em média e alta complexidade eu fui para alta e aí eu não consegui permanecer devido o trato que eu tinha com crianças então posteriormente vim trabalhar na saúde e eu posso dizer que a saúde ela é apaixonante o SUS ele é muito lindo as pessoas que estão de fora elas não conseguem compreender por quê porque elas sempre que precisam é aquela situação de não ter um leito é aquela situação de não ter uma consulta então aqui eu venho falar a respeito mais é sobre a gestão atualmente eu exerço o cargo de secretária executiva no conselho de secretários municipais de saúde do Maranhão a nossa saúde ela é tripartite isso significa que ela é de responsabilidade da União do Governo Federal responsabilidade dos Estados e também responsabilidade dos municípios ela é dividida em atenção básica ou atenção primária que a gente fala a média e a alta complexidade e aí entra o Estado e o Governo Federal e os municípios para atenção básica ao longo desses anos que eu estou na saúde eu pude perceber como os gestores sofrem para poder executar as ações de saúde no COSEMES que é o espaço que a gente faz as factuações da saúde a gente começa a perceber o poder da máquina e aí quem já trabalhou na saúde na gestão começa a entender as dificuldades que o gestor passa em 2013 foi implantado um programa mais médicos o programa mais médicos ele foi ele foi um programa que ele facilitou muito o trabalho dos gestores municipais porque a nossa grande dificuldade hoje é a questão do médico é o BS que tem lá nos lugares de mais difícil acesso que a gente não consegue um médico porque o médico infelizmente hoje você paga 20, 30 mil e ele não quer ficar as 40 horas que é o que exige as portarias então o programa mais médicos que iniciou em 2013 ele começou a facilitar a gestão municipal então o médico ele poderia ficar na UBS ele acompanhava os seus pacientes por quê? porque hoje o nosso maior gargalo ele é na atenção primária que é onde começa a fim a porta de entrada ela é a atenção primária então a falta desses médicos eles eles acabavam dificultando o que levaria o quê? levaria o paciente a necessitar posteriormente de um leito de alta complexidade e aí a gente vem para a questão é do estado nós podemos ter inúmeros hospitais é de leito que tenham leito de UTI mas infelizmente estão portas fechadas e aí quem sofre? quem sofre é o município e aí eu vou colocar aqui a situação que a gente vive diariamente aqui no Maranhão que é as situações dos socorrões o gestor municipal de saúde da capital ele é o mais criticado tudo que acontece é ele que leva a culpa mas só que a população ela precisa ter uma compreensão que o gestor de uma capital que é o que leva que recebe mais críticas ele é obrigado a receber esses pacientes porque a porta é aberta e aí lá vai tudo ele é obrigado a receber então hoje a dificuldade que a gente tem na saúde é a questão dos leitos também começa na atenção primária aonde nós temos um subfinanciamento da saúde infelizmente os nossos gestores para pagar a folha de médico a folha de enfermeiro o recurso que vem que é o MAC que é o da média e outra complexidade eles não conseguem fazer isso não conseguem de forma nenhuma então acaba que o serviço lá na ponta lá na atenção básica aquela pessoa aquele pé diabético que ele deveria ser tratado lá na atenção básica cadê o médico mas será que é o gestor que não quer ter o médico lá não é a falta do médico é a falta do profissional e aí eu volto de novo a questão dos mais médicos eu acho que foi o companheiro André Luiz que falou do programa mais médicos que agora está voltando isso vai melhorar ainda mais a saúde então nessa nossa experiência aqui no Maranhão eu não sei se o restante do Brasil tem essa mesma problemática é a questão mesmo da mão de obra e aí também eu gostaria de falar a respeito dos nossos enfermeiros foi aprovado o piso salarial mas aí eu enquanto secretária executiva do conselho de secretários municipais de saúde nós demonstramos muita preocupação porque a gente sabe que a saúde ela é subfinanciada a gente o recurso vai ele não é o suficiente para pagar esses enfermeiros e aí a nossa preocupação é que vai ter demissão em massa vai haver demissão em massa ontem mesmo saiu uma portaria a portaria 597 que ela acabou detalhando como é que vai ser destinado esse recurso só que não foi falado para que para a atenção básica que é onde a população mais sofre então meus amigos eu acredito que hoje nós precisamos voltar a debater o SUS que é o que está se fazendo agora infelizmente nós tivemos um período em que nós não tínhamos voz nós não poderíamos reclamar e aí foi um período mais difícil que foi o período da pandemia que foi um período de sofrimento para todos nós eu gostaria de colocar aqui um caso que aconteceu aqui no Maranhão no período pandêmico que foi devido a falta de leito de UTI as pessoas morrendo e eu me recordo que saiu uma nota técnica a questão do translado e aí como nós estamos lá no conselho as pessoas sempre recorrem a nós para tentar viabilizar o leito mas a gente muitas vezes não consegue a gente não consegue e aí eu lembro que era proibido fazer o translado devido ao período pandêmico que foi na época mais difícil e o ex-marido de uma secretária de saúde foi conseguido um leito no município que ele nunca tinha ido o paciente infelizmente ele foi a óbito e ele foi enterrado lá ou seja ele faleceu ele foi enterrado em um lugar que ele nunca tinha ido mas por que que isso aconteceu isso aconteceu devido grande vazio assistencial que nós temos dentro das regiões de saúde porque como eu falei anteriormente a saúde ela é dividida ela é tripartite e dentro dos estados também nós temos as divisões que são as regionais de saúde e essas regionais tem um grande vazio especial e aqui eu quero colocar a situação dos gestores às vezes nós focamos na questão do usuário todos nós somos usuários mas pra gente focar também nas problemáticas nas dificuldades que os gestores eles sofrem hoje sofrem e não é pouco então assim se for falar aqui de saúde a gente se emociona a gente são muitas muitas coisas pra falar mas o foco aqui principal é a questão da gestão da gente nós estamos à disposição no conselho de secretários municipais de saúde do Maranhão com as emes que também pactua com a CIT que essas portarias que saem ministerial todas são em pactuação e nos colocamos aqui à disposição de todos eu lá no conselho estou à disposição à disposição de todos vocês e agradeço muito a oportunidade de todos com a visão mais técnica de dentro dos ministérios do prestador e agora nós ouvimos você como gestora especialmente trazendo a voz augusta e a necessidade do trabalho do financiamento da gestão dos pequenos municípios há alguns anos atrás bem poucos eu fui secretário municipal de um pequeno município 50 mil habitantes em Minas Gerais e fui do conselho fui secretário executivo do conselho municipal de saúde de Minas Gerais e numa reunião em Brasília conheci o Davi Capistrano grande sanitarista que me trouxe aqui para Santos e a gente sabe o quanto é difícil porque o paciente o doente ele está aqui na nossa porta ele é nosso vizinho e nós temos que dar resposta e muitas vezes nós não temos sequer o médico você tem um médico mas não consegue contratá-lo porque ele ganha 40, 50, 60 mil reais e ele não vai ficar 40 horas por conta do SUS então o trabalho do projeto do Mais Médicos pode trazer aí esses novos médicos que estão se formando a gente trazer um viés ideológico mais popular mais progressista quem sabe a gente consiga isso aí geracional uma transformação mas é muito trabalho no dia a dia vamos ouvir a Gleide Sodré obrigado Idalete pela sua contribuição vamos ouvir a Gleide Sodré ela que é secretária nacional e presidente da AMT do Estado de São Paulo agora sim falando sobre o olhar do usuário do trabalhador da mulher e vamos ouvir a importância da palavra da Gleide e você que está nos ouvindo compartilhe dê oportunidade seu amigo a sua amiga ouvir aqui os nossos companheiros ouvir a Gleide se inscreva para que a gente possa contribuir com a conferência nacional de saúde que vai acontecer em julho com mais delegados possíveis Gleide por favor muito obrigado Bom dia a todas e a todos quero agradecer primeiro o convite que me foi feito não só através da AMT mas principalmente pela pelo fato de já ter sido considerada nacional de saúde por oito anos e por que por também ter participado por vinte anos do movimento fiscal eu quero agradecer também e saudar aqui a todos e todas que já falaram anteriormente agradecer ao convite para a companheira Cristina e saudar a minha presidenta nacional Miguelina Vecch que falou aqui na abertura e que é uma incentivadora para que todas nós mulheres também estejamos nesse espaço de protagonismo e nesse espaço de também poder contribuir com nosso partido com a sociedade nesse espaço de poder quero iniciar falando quando a gente começou a montar esse espaço para fazer essa pré-conferência e eu fiz uma conversa com o João a primeira coisa que veio à minha cabeça e acho que inicialmente o André e o Alexandre me permitam chamar os companheiros falaram da importância da democracia que bom que estamos aqui novamente que bom que as conferências retomam o seu papel um papel tão importante que bom que a sociedade que os trabalhadores as trabalhadoras e os usuários do SUS voltam a ter voz voltam a ter participação efetiva na construção das políticas públicas de proteção à saúde e de fortalecimento do SUS eu acho que esse momento para nós é um momento de celebração é um momento da gente celebrar contribuindo e acho que por isso é tão importante esse momento aqui que a gente faz essa construção a democracia nos custou caro e por quatro anos quase que a gente perde completamente esse espaço democrático se não fosse a resistência e a resiliência muitos de nós certamente não estaríamos aqui neste momento a gente viveu uma pandemia a gente viveu um processo pandêmico e acho que a primeira leitura que a gente precisa fazer sobre esses nortes que nós vamos ter hoje para poder apresentar as nossas propostas que vão nortear as políticas públicas de saúde que vão ser desenvolvidas aqui neste governo para os próximos anos eu acho que celebrar a vida de todos e todas é muito bom e eu acho que é muito importante a gente nunca esquecer o quão SUS foi importante no processo pandêmico se não fosse SUS se não fosse a ciência se não fosse os trabalhadores e trabalhadoras médicos enfermeiros toda a equipe que compõe o hospital equipe médica equipe hospitalar toda a a conjuntura dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema único de saúde a maioria de nós não estaríamos aqui eu me lembro que uma das coisas que mais me incomodou durante o processo pandêmico foi quando todo mundo começou a chamar os trabalhadores e trabalhadoras de heróis e eu tinha uma crítica muito grande sobre isso trabalhadores e trabalhadoras da saúde não foram heróis durante a pandemia foram pessoas que colocaram sua vida em risco e colocaram a vida em risco numa condição de trabalho que não era adequada para eles nós nunca estivemos preparados para uma pandemia nós nunca estivemos preparados para esse processo então eu acho que chamar esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde de heróis era um disserviço que nós fazíamos para a classe trabalhadora heróis não morrem que muitos trabalhadores e trabalhadoras morreram durante a pandemia no seu local de trabalho por falta de equipamento por falta de condição de trabalho e a gente precisa tratar todos eles e elas como trabalhadores heróis não morrem e a gente vê trabalhadores e trabalhadoras morrendo todos os dias no seu local de trabalho então eu não poderia deixar de iniciar falando sobre essa questão pandêmica e é óbvio que no meu lugar aqui de trabalhadora de usuária de uma conselheira que participou desse processo de construção em um outro momento mas para a gente saber que as sequelas e as consequências da pandemia elas ainda virão elas ainda virão para a população principalmente para os trabalhadores e as trabalhadoras e o SUS é a ferramenta mais importante para que a gente possa depois olhar todas essas consequências e as sequelas que a pandemia que a COVID e todas as suas mutações depois vão trazer para a gente então o SUS é o nosso principal é a nossa principal ferramenta de defesa hoje nesse espaço democrático e aí é óbvio que eu não poderia deixar de falar aqui sobre a importância de todas as vezes que a gente vai pensar as políticas públicas e nesse caso políticas públicas de saúde que a gente vai poder construir aqui a nossa as nossas sujeções né olhar como é que a gente vai fazer as nossas a nossa participação nessa conferência é óbvio que eu preciso dizer que todos e todas precisamos fazer aquele olhar transversal fazer o recorte de gênero fazer o recorte racial porque a gente sabe que a população brasileira é diversa e a gente sabe que a gente tem aqueles aquelas que são atingidos primeiro no sistema de saúde que tem que precisa ter um olhar mais específico então eu nunca vou deixar de falar sobre a questão das mulheres e dos negros também falar dos povos originários que a gente precisa fazer com que as nossas propostas tenham esse olhar esse olhar com esse recorte para que a gente torne o SUS um lugar mais igual de acesso mais igual e acessível para todos e todas né a gente precisa falar sobre essa diversidade que existe na nossa sociedade que existe na população eu não vou me ater eu vou me ater aqui muito para a questão dos trabalhadores e a gente mas principalmente acho que foi o Alessandro que falou aqui por último sobre a questão dos acidentes de trabalho que bom Alessandro que você falou sobre esse olhar porque era a minha pauta principal né é o meu olhar de trabalhadora eu por 22 anos 22 imagina 26 anos eu estive dentro de uma fábrica num chão de fábrica eu sou metalúrgica né e por 26 anos o meu olhar para a saúde do trabalhador ele foi muito óbvio muito voltado para a questão das doenças e acidentes de trabalho mas eu também tinha o meu olhar amplo do usuário do SUS de quem não tinha um convênio médico e que depois precisa passar pelo processo depois de uma doença e de um acidente de trabalho eu sou vítima de uma doença de trabalho que eu carrego até hoje né então eu utilizei todas as etapas de atendimento da saúde do trabalhador então meu tratamento foi pelo SUS a minha meu processo de de reabilitação foi no centro de referência dos trabalhadores que foi destruído que a gente precisa ainda pelejar lutar brigar para a gente poder retomar esses centros de referência a gente agora tem a oportunidade inclusive de tentar buscar isso com o nosso ministro Carlos Lupe que está aí na presença social com sua equipe que pode ser um grande pode ser não será um grande companheiro nosso nessa nessa reconstrução dos centros de referência de saúde trabalhador do CERES mas a gente precisa também olhar como é o atendimento de quem está no seu lugar de trabalho na sua fábrica na casa das pessoas no comércio na empresa enfim qualquer lugar de trabalho e que precisa do SUS pós-horário de trabalho a gente precisa lembrar essas pessoas e hoje olhando a condição hoje o cenário dos trabalhadores e trabalhadoras ele é diferente agora a gente tem uma versão nova de trabalho que é online a pandemia veio e deixou essa nova modalidade de trabalho para nós nós estamos nos adaptando a essa modalidade mas o meu olhar de representante da luta de classe de membro de um partido que defende o trabalhismo que tem o trabalhismo como sua principal fonte de luta eu não posso deixar de fazer esse olhar de como é que esses novos trabalhadores vão acessar o SUS como é que as novas trabalhadoras e os antigos que hoje tem dificuldade de acessar o local de trabalho e a gente tem os trabalhadores que também estão em condição de desemprego em situação de desemprego a gente tem mais trabalhadores nesse país do que não trabalhadores quando a gente fala de trabalhadores e trabalhadoras a gente está falando quase da totalidade da população de um país poucas pessoas desse país não estão na condição de trabalho ou elas são trabalhadores ou estão em situação de desemprego e todas elas acessam o SUS e todas elas precisam do SUS e é desse SUS que a companheira Idalete acabou de falar agora desse SUS que a gente quando usuário muitas vezes olha e não está feliz não está feliz porque ele ainda não tem a estrutura que deveria ter e é por isso que nós estamos aqui para lutar para que o SUS tenha estrutura para que os trabalhadores e trabalhadoras do SUS tenham condição de oferecer esse serviço tão importante para nós mas a gente precisa olhar as novas modalidades olhar como é que as trabalhadoras e os trabalhadores chegam ao SUS essas pessoas nunca saltaram no trabalho para não perder o trabalho para não perder as horas de trabalho para não serem tiradas do trabalho porque estão fazendo um exame de prevenção porque estão cuidando previamente da saúde normalmente um empregador só permite que você vá ao trabalho quando você está doente e de preferência quando você já está quase morrendo porque você precisa produzir a gente vive num país que então eu acho que a gente precisa fazer esse olhar de olhar o atendimento do SUS as pessoas que estão trabalhando qual é o horário que o SUS atende hoje garantir que as pessoas possam acessar o SUS após o horário de trabalho dela então olhar como é que vai fazer essa distribuição dos profissionais do SUS após o horário comercial que cada vez se estende mais cada vez o horário como antes era das 8 às 5 para quem estava em fábrica era o horário das 6 da manhã às 18 agora não é mais o horário agora de trabalho ele se estende até as 20 horas se for aqui na tal da metrópole como São Paulo que é preciso lembrar que eu estou aqui em São Paulo eu sou na Zetina eu sou baiana porque sempre lembra isso é muito importante lembrar isso eu sou uma migrante na Zetina que vive aqui em São Paulo há 40 anos e eu estou vendo a evolução do horário de trabalho da jornada de trabalho que está cada vez mais extensa e principalmente para quem trabalha em casa então eu acho que a gente precisa fazer esse olhar e aí o meu tempo acho que já está errando aqui e eu queria quero encerrar aqui a minha fala estou fazendo uma lembrança para compartilhar principalmente com os meus companheiros e companheiras trabalhadores e trabalhadoras do atendimento do sul no ano passado durante a eleição no ano passado não na eleição de 2022 para prefeitos aqui na cidade do ladinho de onde eu moro aqui na cidade de Embu das Artes houve um acidente de trabalho grave foram fazer campanha eleitoral dentro de uma empresa no refeitório de uma empresa e dentro desse refeitório dessa empresa tinha um espaço de um espaço comum para os trabalhadores e trabalhadoras da empresa e vocês devem ter visto isso foi notícia em todos os jornais na empresa brasileira que o espaço desabou e nove pessoas morreram dessas nove pessoas que morreram sete eram trabalhadoras no horário de trabalho na hora do almoço o candidato aliás não foi a prefeita desculpem na 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 eleição passada a candidata que é irmã do prefeito aqui da cidade foi fazer sua campanha lá dentro da empresa e o palanque desabou nove trabalhadores e trabalhadoras morreram desses nove sete eram mulheres e nenhuma estava registrada na empresa e a gente está aqui até hoje batalhando e digo a gente porque eu sigo na luta de classe junto com os meus companheiros e companheiras do movimento sindical eu sou militante não sou mais dirigente do sindicato dos metalúrgicos de usar o que eu me sinto mas sigo como militante e até hoje a gente não conseguiu acessar as cartas simplesmente porque como essas pessoas não estavam registradas elas eram prestadoras de serviços essas mulheres sete mulheres morreram dois homens morreram e a gente não tem ainda uma resposta de como é que vai ser tratada essas questões dessas mortes desses trabalhadores em horário de trabalho num evento político ali dentro da empresa em que a empresa cedeu o espaço para que a pessoa fosse lá fazer campanha eu acho que defender o SUS defender o sistema único de saúde do nosso país é fundamental mas o olhar sempre sobre aqueles e aquelas que tem as consequências também do trabalho que impactam a sua saúde que impactam as suas vidas não esqueçamos dos motoboys das pessoas que trabalham nas entregas que aumentaram também essa modalidade de trabalho e que cada vez mais homens e mulheres antes dos 30 anos morrem no trânsito vítimas de assistência de trabalho também que tiram ele da sua condição produtiva por dois três anos ou que deixam sequelas para a vida inteira então defender o SUS construir as nossas as nossas propostas para essa conferência nacional que está o trabalhador e da trabalhadora é a retomada do Estado democrático brasileiro mas é a continuidade da defesa da saúde daqueles e daquelas que constroem e que produzem e que dão a sua força que vendem a sua força de trabalho muitas vezes mal remuneradas mas que dão a sua saúde e a sua vida para poder mover esse país eu cumprimento a fundação a todos os companheiros e companheiras a própria ANT que está aqui nessa construção aqui nessa nessa ajuda de construir essa conferência estamos eu estamos a companheira Marvi que é da direção nacional e está a companheira Cristina que é esse exemplo de mulher de defesa da saúde do nosso país que eu tive a honra de também ser conselheira ao lado dela por quase seis anos nós estivemos juntas eu fiquei por oito mas quando cheguei a Cristina já estava lá e foi uma honra reencontrá-la nesse espaço no mesmo partido que eu e sabendo que uma mulher que se dedica tanto a defesa do sul e da saúde integral na sua integridade e na sua totalidade esteja militando aqui com a gente eu agradeço muito e agradeço a fala dos meus companheiros e companheiras que me antecederam e que me ajudaram também a pensar um pouco aqui melhor sobre a nossa participação um grande beijo e saúdo mais uma vez a todas as companheiras da ANT que estão acompanhando aqui obrigada Gleice querida nós é que agradecemos a você com a sua capacidade de liderança como dirigente partidária das mulheres com a sua capacidade de percepção da realidade de transformar isso em ideias em propostas como sindicalista e toda essa sua trajetória no Conselho Nacional de Saúde é um privilégio para nós termos você termos a Indalete termos a André Luiz e o Alessandro aqui lembrando que nós somos campeões mundiais em acidente de trabalho cada quatro horas morre um trabalhador e o Ministério da Previdência tem um trabalho fundamental e eu tenho certeza que o Alessandro Lordeiro está entrando com força total para enxergar essa questão porque é ali na perícia que se estabelece o nexo previdenciário do trabalho com a doença não é? não só a doença o acidente de trabalho típico mas o trabalho e trajeto mas a doença de trabalho profissional e o acidente atípico então é bom lembrar isso quer dizer o papel que nós temos aí nesse trabalho é fundamental aqui a gente não só está batendo papo aqui a gente está elaborando ideias consolidando projetos para levarmos para o Conselho Nacional de Saúde você amigo minha amiga que está nos assistindo fique aí fique aí não vai embora não pelo contrário chame mais amigos e amigas familiares que nós vamos para a próxima mesa é cada um cada uma melhor que a outra uma participação fantástica e será muito produtiva porque nós vamos eleger muitos delegados representando os trabalhistas interessados envolvidos com a questão da saúde vamos lá para o estúdio obrigado vocês aquele abraço tá do lado que mesa brilhante a gente agradece a participação de todos a mediação do doutor Márcio Aurélio nessa mediação a presença da Gleite Sodré a Idalete o André Luiz e também do Alessandro Lordelo nessa brilhante exposição e também reflexão sobre democracia SUS e saúde do povo brasileiro agora continuando os nossos trabalhos a gente pede que todos que estejam ouvindo a gente nas redes sociais no Instagram no Facebook no 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 YouTube sigam as redes sociais tanto do PDT quanto o arroba núcleos de base também da fundação a gente tem alguns avisos referente ao certificado e também a presença aqui no canto da tela tem um QR Code também está presente um link para que você possa fazer o seu check-in que a sua presença nessa conferência que está disponível na legenda desse vídeo e é fundamental porque com esse check-in a gente consegue levar delegados para a Conferência Nacional de Saúde e então de 51 inscrições a gente já consegue levar um delegado e assim sucessivamente então quanto mais inscrições e check-ins tivermos mais delegados podemos levar todas essas discussões dessa primeira mesa da próxima e também as propostas que foram recolhidas pelo nosso público e estão sendo transmitidas aqui no rodapé do nosso do nosso vídeo da nossa transmissão para a emissão do certificado os inscritos e participantes dessas conferências poderão entrar no site da Universidade Leonel Brizola ulb.org.br e fazer o cadastro e o login com a chave de acesso essa chave de acesso ela está disponível no rodapé da transmissão e também no e-mail que você inscrito recebeu e assim pode emitir o seu certificado de participação isso é fundamental tá bom? No início da nossa transmissão nós passamos uns vídeos mas nós tivemos problemas técnicos e que agora nós iremos transmitir e espero que também não dê problema né? O primeiro vídeo que nós vamos assistir é do nosso presidente André Figueiredo Um instantezinho que é a nossa equipe técnica está arrumando direitinho gente eu não sou André Figueiredo todo mundo sabe disso mas a gente está com um probleminha técnico ainda na reprodução tá? A gente vai passar o vídeo que ficou ruim no começo e aí eu vou voltar para o estúdio para a gente poder autorizar adiantar isso tá? então por esses problemas a gente vai pular para a agenda para a mesa 2 e aí volto com o estúdio para dar toque de caixa a nossa conferência Perfeito secretário perfeito e então imediatamente nós vamos passar para a coordenação da mesa que é a Marli Mendonça presidente da MT Rondônia e conselheira municipal de saúde de Porto Velho Marli é com você Bom dia a todas todos e todes né? que estão presentes nessa conferência quero fazer um agradecimento especial a fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini na pessoa do doutor Manuel pela oportunidade de participar coordenando essa mesa de um momento tão grandioso como esse um abraço também um agradecimento a companheira Cristina da MT do Ceará que também está coordenando esse grande núcleo nacional para discutirmos e levarmos propostas concretas da saúde para a conferência nacional e um abraço e um agradecimento especial também ao nosso presidente nacional Carlos Lupe e a nossa querida vice-presidente nacional do PDT e presidente nacional da MT Miguelina Vecchio então para iniciar nós já vamos convidar os demais palestrantes a adentrar na sala convidamos aí o Ayrton Artos médico ex-prefeito de Venâncio Aires do Rio Grande do Sul e deputado estadual pelo PDT do Rio Grande do Sul convidamos também já está na sala a nossa querida deputada estadual do Rio de Janeiro Marta Rocha que foi presidente dos desvios de recursos durante o dia do dia já está também o nosso deputado pelo Amapá Dorinaldo Malafaia primeiro e saúde tem a nossa querida Ana Paula que é vice-presidente de Salvador e também vice-presidente candidato presidente nosso presidente e também e também Kátia Bó que é todo o estado do estado Obrigado. Para fazer a palavra... Pessoal, mais uma vez eu entrando aqui só para ajudar. Bom dia a todos e a todas, enquanto a Marli não volta, está com problema, Marli, seu áudio. Mas eu queria dar boas-vindas ao deputado Ayrton Artus, à deputada Marta Rocha, ao deputado Dorinaldo Malafaia. A gente está aguardando também a chegada da vice-prefeita Ana Paula, que se pontificou a também estar aqui conosco, e também da secretária de Assistência Social do Estado de Alagoas, Cátia Borne. Mas eu vou dar início aqui às exposições para a gente também não comprometer a agenda dos companheiros e companheiras. Queria passar a palavra para o companheiro Ayrton Artus, deputado estadual do PDT do Rio Grande do Sul. E a gente fica na expectativa do retorno da Marli para conduzir a mesa, tá, pessoal? Ayrton Artus, companheiro, fala, é sua. Oi, está me escutando? Só um pouco, só um pouco baixinho, mas está dando para ouvir. Estou com problema? Bom, bom dia, Dorinaldo, bom dia, deputada Marta Rocha. Estão me escutando bem? Ah, também agora a dona Marli Mendonça. Bom dia. Bom, meu nome é Ayrton Artus, eu sou de Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul. Estou, sou médico do trabalho, mas também já trabalhei em hospital, já fiz plantão por muitos anos, e atendo na rede pública do município. Fui secretário da saúde, coordenador da saúde, e também depois tive a oportunidade de ser prefeito aqui da nossa cidade. Então, eu tenho uma convivência, assim, muito próxima com o SUS, desde o seu nascedor. Quando eu fazia plantão nos anos 80, não existia o SUS. Então, o trabalhador da cidade que tinha uma carteira de trabalho ligada ao INPS ou INAMPS, ele tinha direito ao atendimento. O agricultor não tinha direito ao atendimento nenhum pelo sistema público, a não ser o posto de higiene que atendiam as pessoas em condições sociais muito baixas, ou na área de vacinação. Então, o surgimento do SUS foi uma revolução que aconteceu aqui no Brasil. E eu posso testemunhar isso porque, como eu lidei sempre com a população que não era assistida, e também com as mudanças que fizeram com que a saúde privada ficasse cara e as pessoas não tinham mais acesso, o SUS foi, de certo modo, a salvação da pátria. Houve muita resistência no começo, a começar pelos profissionais médicos, meus colegas, eu me lembro aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, onde eu fui coordenador da saúde, não foi fácil a sua implantação, então, nos anos 90, foi um período de adaptação. O SUS, quando começou, ele era SUDS, tinha a palavra D, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde. E, depois, o SUS ficou configurado como um trabalho tripartite, que envolvia a União, Estado e Município. Eu vou ser, assim, bem objetivo aqui, até porque eu acho que todos, eu acompanhei um pouco a primeira mesa, todos foram muito felizes na abordagem dos seus temas, e todos mostrando as suas preocupações com os aspectos positivos e os aspectos negativos. Eu costumo fazer, assim, uma brincadeira dizendo, por um lado, nós estamos a um passo da felicidade de tão bom que é o nosso sistema e tão fácil seria a gente melhorar ele ainda mais. Por outro lado, as dificuldades começam a surgir de tal modo que esse sistema que é tão bom, ele pode, ali adiante, ficar ineficiente e já estar deixando de atender parte da população por essas dificuldades. Então, eu vou ficar, assim, numa abordagem mais macro. Eu já vi que já falaram lá da ponta, do atendimento básico, do fundamento principal dos seus. Mas, agora, como eu estou na Assembleia Legislativa, eu tenho até o compromisso e a obrigação de ver essas questões que eu acho que, ali adiante, vão comprometer o atendimento pelos seus. O primeiro é o financiamento. Eu acho que isso é de domínio público. Nós temos uma defasagem da tabela do SUS, e isso levou não só aos estados e municípios a enfrentarem dificuldades, mas os hospitais entraram numa crise tão grande e que os municípios não estão tendo mais condições de complementar esses valores. Então, uma revisão da tabela do SUS, hoje, ela se faz urgente. Isso é um trabalho para o Congresso Nacional, junto com o governo federal. Os hospitais, santas casas e hospitais filantrópicos, no Brasil, devem R$ 10 bilhões. O Rio Grande do Sul é R$ 1 bilhão a dívida. E esses hospitais são muito importantes porque eles atendem, primeiro, que a sua filantropia exige que atenda pelo menos 70% do SUS. E eles são presentes em mais de 80% dos municípios e do atendimento pelo SUS. A fragilidade dos hospitais, hoje, está comprometendo o atendimento porque, num segundo momento, o paciente não tem esse atendimento. Eu achava até... Pena que a gente não tem força para atuar, mas quando foi feita a PEC do bem agora, esses R$ 86 bilhões que faltaram para o Lula começar o governo que o orçamento estava distorcido ali atrás, implica aquela questão de teto de gastos, enfim. Tudo aquilo que fez com que o ano não poderia começar, porque faltaria recurso para a pesquisa, para a universidade, para a saúde, para um monte, em várias áreas. Ali deveria ter sido colocado esse dinheiro para os hospitais, porque isso aí fomenta até a economia, todo um sistema que ele regulariza. Então, o subfinanciamento é o ponto número um. A segunda questão são as terceirizações. As terceirizações, eu não sou contra uma terceirização. O que eu sou contra é uma quarteirização ou uma terceirização que ela fuja da finalidade. O que as terceirizações estão, hoje, fazendo com que aconteça? Uma falta de vínculo com os profissionais. Ora, se começa a terceirizar não só o plantão, uma UPA, um posto de saúde, e com um atendimento básico junto, é evidente que a pessoa que consulta com um médico num dia, ou na outra semana, ele vai voltar ao exército, mas é outro médico de outra cidade. E, quando, às vezes, envolve a terceirização, envolve todos os funcionários. E, aqui, quando eu falo em terceirizações, terceirizações de hospitais, terceirizações do SAMU, isso dá péssimas condições de trabalho. E, quando há a quarteirização, empresas especializadas a vencer essas licitações dos municípios, e depois eles ainda transferem para um outro, aí, sim, é um lucro fácil e um atendimento ruim lá na ponta, e funcionários mal remunerados e mal tratados com poucas condições de trabalho. A terceira questão é da atenção básica, que está perdendo recurso para alta complexidade. O que aconteceu com a lei do teto, ali, no período do Temer? Congelou os gastos da saúde, aumentaram os gastos na alta complexidade, também, com um volume maior de emendas parlamentares, o dinheiro saiu do Ministério da Saúde, e onde é que os estados e os municípios estão sacrificando a atenção básica. Então, uma série de problemas, desde o pré-câncer, desde a doença sexualmente transmissíveis, enfim, são uma... é uma situação que elas começam a se agravar, porque a atenção básica está prejudicada. A crise dos hospitais, eu falei junto com o subfinanciamento. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, e pedir depois também que vocês façam a reflexão, e quem está nos acompanhando agora, por um problema que, ali adiante, ele tende a se agravar, e as secretarias estaduais de saúde, o Ministério da Saúde, até pelas suas incumbências, pelas suas atribuições de agora, não estão tendo condições de planejar e pensar, que são as doenças da terceira idade. A expectativa de vida aumentou muito, e isso faz com que as doenças da terceira idade, não só elas aumentam em número e em gravidade, como o nosso sistema, a nossa estrutura, elas estão perdendo a capacidade. Eu vou ficar em quatro doenças principais. As doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas, as doenças osteoarticulares, hoje a fila do SUS, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho, de prótese de joelho, é cinco, seis anos, dependendo da região. Mas são problemas que não tinha antes, as pessoas morriam por 50 e poucos anos, hoje as mulheres estão vivendo até os 80, os homens até os 78, e agora, em 20 anos, essa geração que está nascendo aqui, vai viver 100 anos. Então, na terceira idade, nós temos que ter uma abordagem diferente ao paciente da terceira idade. E também, a quarta, seriam as doenças mentais, que envolvem a demência, em relação às senilidades, às doenças psiquiátricas. Por último, eu queria falar um pouquinho sobre prevenção. Já que eu falei nessas doenças da terceira idade, essas e muitas outras, elas são passíveis em uma prevenção. claro, a vida é finita, mas, cedo ou mais tarde, a pessoa pode enfrentar um problema ou morrer. Mas, se a gente fizer com que a vida seja de qualidade e por mais tempo, e isso é possível fazer com baixo custo, a gente tem que trabalhar muito a prevenção. Vou dar um exemplo aqui. se a gente está sadio, a nossa rede básica, mesmo com toda dificuldade, se a gente vai num posto de saúde e quer fazer uma consulta, e aí, a pessoa que atende diz assim, não tem consulta agora, tem que ir para a semana que vem. Então, tá bom, vou marcar para a semana que vem. Aí, a pessoa quer fazer exames laboratoriais. Isso se consegue rápido. Mas, precisa fazer uma ecografia abdominal, precisa fazer uma tomografia de torte, precisa fazer uma ressonância. E aí, o posto de saúde vai dizer assim, isso vai ser só em julho, vai ser só em agosto, vai ser só em setembro. Não, tá bom, tá bom. Eu vou fazer um rastreamento de câncer de colo, preciso fazer uma colonoscopia. Só tem para dezembro. Não tem problema. Então, eu quero dizer que hoje, o nosso sistema, mesmo não tendo um atendimento imediato, instantâneo, ele permite que se faça uma boa prevenção. E a prevenção, a santíssima trindade da prevenção. É boa alimentação, atividade física e exames preventivos. Eu acho que a gente pode atuar muito nessa questão da prevenção, especialmente nas doenças da terceira idade, envolvendo oncologia, o câncer, e as doenças cardiovascular. E, para encerrar, eu vi aqui uma colega, eu não anotei o nome dela, uma colega aqui de trabalho, que falou sobre a saúde ocupacional. Falou sobre o acidente de trabalho e muito, muito importante, muito pertinente, o comentário e a participação dela, que a saúde do trabalhador realmente é um problema. Os tempos mudaram, que são as doenças ocupacionais, aumentaram muito. E eu quero me referir a uma, especialmente, que é símbolo de burnó. o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, a má valorização do trabalhador, e isso tudo faz com que, isso faz com que o trabalhador, ele comece a ter uma ansiedade, ele comece a ter uma fadiga, ele comece a ter um desânimo, e isso pode levar a uma depressão, e a símbolo de burnó, ela tem não só incapacitado muita gente, mas tem também levado pessoas a suicídio. Isso é no meio policial, é no meio dos call centers, no meio hospitalar, então, hoje, na brigada militar, no meio médico, o índice está muito acima da média, e é um problema que nós temos que enfrentar, no sentido de, aí sim, envolve outros ministérios, da Previdência, do Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, para que as relações de trabalho sejam modificadas, adaptadas ao século XXI. Não adianta chegar e dizer, ah, mas no meu tempo, o trabalho era assim e tal, mas é muita informação, é muito mais rápido, nós temos hoje todo um processo diferente, e isso impacta muito a saúde mental das pessoas. Está certo, eu agradeço a oportunidade de participar, e fico à disposição dos amigos também, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Fundação aí tem os meus contatos, acompanho vocês há anos, deputada Marta Rocha, acompanho, te acompanho pelo Twitter, te acompanho pelo Instagram, pelo teu trabalho, nas tuas campanhas, enfim, nós estamos aqui torcendo pelo nosso PLT, torcendo pelo nosso trabalhismo, essa luta que é tão difícil, é tão desigual, com os extremos tentando desvalorizar, uma centro-esquerda que tem um pensamento voltado para o bem-estar social, e às vezes a briga ideológica fica muito mais um tentando desmerecer o outro, do que construir alternativas e soluções. Eu acho que o PLT está no caminho certo, e a gente vai continuar no estado. Obrigado pela atenção, e um bom dia. Nós que agradecemos ao senhor, deputado Ayrton, pela brilhante participação nessa mesa. E agora nós vamos convidar, para fazer uso da palavra, a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Marta Rocha, que foi presidente da CPI, que apurou desvios de recursos públicos durante a pandemia do Covid-19. Seja bem-vinda, deputada, e a senhora está com a palavra por 10 minutos. Bom dia a todas e todos. Eu quero muito agradecer o convite de estar nessa manhã, de começar esse sábado discutindo com os meus companheiros do PDT, com os companheiros da Fundação, deixar aqui meu abraço fraterno ao nosso querido presidente da Fundação Manuel Dias, à Miguelina, à Marlim Mendonça, que está conduzindo esse debate, a Cristina, e em nome delas, cumprimentar a todos que participam desse debate. Saudar aqui o deputado Ayrton, o deputado do Rinaldo Malafaia, deixar um abraço muito fraterno para a minha querida amiga Ana Paula, que muito honrou as mulheres trabalhistas exercendo ali a sua função durante as eleições presidenciais de 2022. O lugar de onde eu venho, eu sou delegada de polícia e estou no meu terceiro mandato no estado do Rio de Janeiro e, no segundo mandato, eu fui escolhida para conduzir a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E, em 2019, nós não imaginávamos que, em 2020, a pandemia da Covid-19 iria alcançar o mundo inteiro. E, desde o primeiro momento, em razão da nossa função, nós produzimos várias audiências públicas. a primeira dela em 6 de março e, naquela audiência, a professora Margarete Dau, como da Fiocruz, já nos alertava que, muito em breve, a Organização Mundial de Saúde decretaria a pandemia, como aconteceu em 11 de março, e, em 16 de março, o estado do Rio de Janeiro decretou isolamento social. A partir daí, a Comissão de Saúde teve um olhar muito crítico à condução dos protocolos e dos programas de enfrentamento à Covid pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Isso nos fez examinar contratos, estar atentos às estratégias e acionar, não só o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, o que levou a Comissão de Saúde a ter um conteúdo de informações que identificou, entre tantas outras coisas, que, do valor de 1 bilhão e mais de 700 milhões investidos para enfrentar a Covid-19, 700 milhões foram desviados dos recursos da saúde. Isso ocasionou um processo de impeachment ao governador, baseado nessas informações, e, ao final, o estado do Rio de Janeiro viveu o seu primeiro caso de afastamento de um governador, que foi o caso do afastamento do governador Wilson Witzel. E, a partir daí, eu queria fazer esse marco, porque eu, inclusive, eu vi aqui, não só na mesa anterior, mas agora, o deputado Ayrton, e eu acho que a gente não pode deixar de lado o impacto da Covid-19. E o primeiro alerta que eu quero fazer foi não só, como já foi dito isso na outra mesa, a questão do negacionismo, a questão do desrespeito, desprezo à ciência e à pesquisa, o abandono de programas, como o Programa Nacional de Vacinação, que foi estabelecido em 1973, durante o período de ditadura, e que hoje é responsável por mais de 25 vacinas, 17 dessas, para vacinas para crianças e para idosos, como foi colocado aqui, pelo doutor Ayrton. Por outro lado, nós vivenciamos, não só no Estado do Rio, mas em todo o país, a nossa incapacidade de produzir medicamentos, a nossa incapacidade de produzir os insumos e os equipamentos. E talvez fosse bom lembrar que já em 2018, o companheiro Ciro Gomes falava da importância do complexo industrial da saúde. E é bom que se tenha que somente em 2018, o Brasil gastou 19 bilhões de reais em equipamentos utilizados na área da saúde. Então, trabalhar o complexo industrial da saúde, sem dúvida nenhuma, como disse o companheiro Ciro Gomes, seria vital para reindustrializar o país. E, na questão da COVID-19, e esse momento tão duro de negacionismo, de abandono da ciência, de desrespeito à ciência e à pesquisa, nós perdemos mais de 702 mil pessoas em nosso país para a COVID-19. Mas outras questões também surgiram a partir da COVID-19, e o deputado Ayrton também fala um pouco sobre isso. Na COVID-19, nós, aqueles que faziam a gestão pública da saúde, fizemos a escolha de Sofia, e foi deixado de lado as doenças crônicas. E, como doenças crônicas, a gente tem que pensar no câncer, nos problemas cardiovasculares, na diabetes, e, dentre as doenças que mais matam no Brasil, o deputado Ayrton também já falou sobre isso, nós temos as doenças cardiovasculares, nós temos o câncer e as doenças respiratórias. E, como sequela da COVID-19, nós temos aí uma herança dramática na questão das doenças mentais. Então, o tratamento dessas doenças foi deixado de lado, e, com isso, a gente hoje sabe que o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, e que 70% das causas da morte de câncer está diretamente ligada nos países, acontecem nos países de baixa e de média renda. Então, a gente tem que ver que muitas das doenças estão diretamente ligadas às questões da vulnerabilidade social. E não podemos deixar de pensar que, dentre essas doenças crônicas que mais matam no Brasil, nós temos a tuberculose. E a Organização Mundial de Saúde, no terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável, estabeleceu que, até o ano de 2030, nós teríamos uma melhoria na questão da saúde e do bem-estar. Estabeleceu e reduzir a um terço a mortalidade dos indivíduos, cuja faixa etária vai de 30 a 69 anos, por doenças crônicas não transmissíveis, em todas as idades, para todas e para todos. E aí temos também que lembrar da questão da orientação sexual, já colocada aqui, por uma companheira nossa, Pera Gleides, quando discutiu esse tema, aí na questão dos negros, nós vamos lembrar de 13 de maio, e vamos lembrar também da questão da orientação sexual, da questão da raça e da etnia. E quando a gente pensar na tuberculose, lamentavelmente o Brasil é o país das Américas que tem o maior número de mortes por tuberculose, temos que lembrar que a tuberculose hoje, nós tivemos em 2018 uma reunião da Organização Mundial da Saúde tratando a questão da tuberculose, e também nós temos nos preceitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável na área da saúde, é essa questão também do enfrentamento à tuberculose. É bom que se diga que a Organização Mundial da Saúde, num levantamento feito, afirma que os investimentos que são gastos com a tuberculose levam a uma perda da economia global em cerca de um trilhão de dólares. Então, a questão hoje da tuberculose está diretamente ligada à questão das vacinas, é um entendimento que é importante a criação da vacina para o enfrentamento da tuberculose, e eu quero fazer alguns destaques aqui do papel do PDT na questão da tuberculose. Quero destacar aqui a figura do nosso companheiro, Chico D'Ângelo, deputado federal, que hoje atua no Ministério da Saúde, e que durante muito tempo esteve à frente, da frente parlamentar de enfrentamento à tuberculose, e que sempre trabalhou essa questão da tuberculose, nos lembrando que a tuberculose é uma doença diretamente ligada à miséria social. Uma das causas da tuberculose tem a ver, entre outras coisas, com a falta de luz, com uma habitação popular de baixa qualidade, com a dificuldade dos testes, com o diagnóstico tardio, com a falta de mobilização de recursos financeiros para o enfrentamento da tuberculose. A cada dia, nós temos 32 casos de tuberculose por 100 mil habitantes. A tuberculose, como eu já disse, está ligada diretamente à extrema pobreza, e ela se dissemina, em locais de grande aglomeração. Um exemplo típico na cidade do Rio de Janeiro são os bairros da Zona Oeste e a comunidade da Rocinha, que tem altos índices de tuberculose, entre outras coisas, porque as residências da Rocinha são construídas umas ao lado da outra, impossibilitando a luz natural, causando a má circulação do ar. Então, já sabemos que a tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata, sabemos que em 2021 tivemos 5 mil casos de morte de tuberculose, provavelmente, esses números estão aquém dos números reais, e somente em 2022 tivemos um aumento de 4,9, um aumento de 78 mil casos novos de tuberculose. Isso quer dizer que, por dia, 14 pessoas morrem no Brasil por tuberculose. Então, quero falar aqui também um pouco da nossa atuação já como parlamentar, porque a minha primeira atuação, presidindo uma audiência na Comissão de Saúde, foi impedir o fechamento de um hospital, o Hospital Santa Maria, que trata exclusivamente da questão das doenças respiratórias e, principalmente, da tuberculose. E, quando eu fui estudar os dados de tuberculose no estado do Rio de Janeiro, o deputado Dorinaldo, eu verifiquei que as regiões de maior incidência de tuberculose correspondiam às regiões de alta violência em território. Então, quando a gente coloca o mapa da saúde acima do mapa da violência, a gente vai ver que essas causas estão em regiões de vulnerabilidade social. Portanto, não é um acaso, portanto, isso nos remota nos reporta a dizer que é importante que a gente tenha um olhar de enfrentamento à vulnerabilidade social. A partir dessa ação, eu me aproximei desse tema, apresentei um projeto de lei que hoje é lei, que tem a política estadual do enfrentamento à tuberculose e conseguimos, junto à Assembleia Legislativa, a doação de 250 milhões pelo prazo de cinco anos para o enfrentamento da tuberculose. E o enfrentamento da tuberculose, ele não passa apenas, eu tenho certeza que a Ana Paula, hoje, como secretária de saúde, vai contribuir muito na questão da atenção básica, na questão dos exames, mas ele passa também na questão do transporte público, já que o transporte é caro e muitas pessoas abandonam o tratamento em razão da ausência de subsídios para o transporte. É preciso que essas pessoas tenham, como já colocou aqui, quando o deputado Ayrton falou sobre os critérios da manutenção da saúde, ele falou da alimentação, do exercício e da capacidade de tratamento e de exames, essas pessoas têm que ter uma alimentação específica. Então, trabalhar a questão da segurança alimentar é muito importante. Trabalhar a assistência social, trabalhar a habitação de interesse social, então, tentando entender que o enfrentamento da tuberculose tem que ser um enfrentamento multidisciplinar. E já terminando, eu acho que não pode sair do nosso radar a questão da efetivação das políticas públicas. Quero fazer aqui um registro elogioso ao Ministério da Saúde, na figura da ministra Nízia Trindade, com a participação lá do nosso companheiro Chico D'Ângelo, que criou o Comitê Interministerial para o tratamento da tuberculose. Mas temos que lembrar também da mortalidade materna, temos que lembrar também da mortalidade infantil e temos que dar um vigor a essa questão da vacinação. A Organização Mundial de Saúde, que recentemente decretou o fim do estágio da pandemia, mas nos alertou que a poliomielite e o sarampo ainda são causas de preocupação de morte por doenças infecciosas. Então, feitas essas considerações, eu queria apenas dizer de uma experiência que o Estado do Rio de Janeiro está tendo a partir dessa lei que foi construída com a sociedade civil com o Fórum Brasileiro da Tuberculose, que é a questão da criação do Conselho Estadual de Tuberculose, um conselho que caminha ao lado do Conselho Estadual da Saúde com a participação da sociedade civil no monitoramento dessa política. E, por fim, que bom que estamos fazendo hoje esse encontro. No dia seguinte é o dia da enfermagem, e se a gente, eu estou vendo aqui, eu vi, amanhã vai ser um novo dia com o símbolo do SUS, se nós tínhamos alguma dúvida sobre a importância do Sistema Único de Saúde, não temos mais. A pandemia nos tirou essa dúvida. É importante valorizar o Sistema Único de Saúde. e tão importante quanto isso é lembrar aqui o papel dos profissionais da saúde. O meu mandato tem um vínculo com o movimento sindical, e é importante que a gente valorize aqui os profissionais que estavam lá no chão da fábrica, no chão dos hospitais, dos postos de saúde, e esses profissionais que têm tudo a ver com o papel do PDT, que é o papel da construção de uma sociedade justa, solidária, que enfrenta o preconceito e que enfrenta a desigualdade. Obrigada, obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui, e foi uma alegria estar aqui e dizer para a Ana Paula que o Rio de Janeiro está te esperando, tá, Amir? Um beijo grande em todo mundo e muito, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, deputada, por tantas contribuições importantes que a senhora trouxe aqui nesse debate. E agora, para continuar com essa mesa, nós vamos chamar para fazer uso da palavra a Ana Paula Matos, que é vice-prefeita de Salvador e que hoje também exerce o cargo de secretária municipal de saúde e nos honrou como candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. Então, com 10 minutos, você está com a palavra Ana Paula. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Peço desculpa por não ter conseguido ouvir toda a fala a Martinha sua e dos demais palestrantes. Usei dois notebooks diferentes, não funcionou, agora estou no celular, então a imagem não está muito boa, mas o que importa é que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo o SUS, fazendo aquilo que o PDT faz muito bem, contribuir para o crescimento do país a partir de políticas públicas efetivas, políticas públicas que são acessíveis a todos com equidade. Tenho muito orgulho de ser desse partido e mais ainda de ter tido a oportunidade de ser candidata a vice-presidente e já falando dessa candidatura, o nosso Ciro em muitos momentos no seu debate falou da dificuldade desse financiamento do SUS quando a gente tem valores de procedimento, de consultas e de exames que estão há décadas defasadas. Eu já compreendia essa importância porque vinha de uma militância social, da educação, da assistência, nessa linha do que Martinha falou aí da tuberculose, da falta de um transporte, às vezes da alimentação, eu já senti essa necessidade de uma saúde mais integrada e mais próxima. mas desde que tive a honra de assumir como secretária de saúde em meados de janeiro desse ano, aí sim eu tenho de fato percebido a importância da gente discutir e qualificar melhor o SUS em várias esferas, nas esferas técnicas, mas especialmente na do financiamento. Então eu vou começar a minha fala a partir dessa lógica dizendo a vocês que um dos grandes gargalos que eu tenho na cidade e que a gente também denunciou na campanha, eu me lembro que eu cheguei a fazer uma propaganda na candidatura vice-presidente com uma senhora que mostrou que ela estava com câncer e como foi difícil ter acesso a uma biópsia que conseguiu porque alguém prestou um dinheiro mas que isso salvou a sua vida porque antecipou o tratamento em dois, três anos sem o tempo de fila. Eu estou vendo isso aqui agora. Se a gente pegar, por exemplo, o valor do pagamento do SUS médio de uma função de tireoide é de R$ 22,00. Existem algumas linhas de incentivo de um pagamento incentivado de até R$ 92,00 por essa função mas é de um único nódulo. E se a pessoa for como eu alguém que tenha nódulos múltiplos que eu tenho tireoide de Hashimoto como é que você faz? Essa pessoa vai escolher que nódulo ela vai ter acesso? Às vezes esse valor de R$ 22,00 não paga o custo da agulha muito menos dos demais procedimentos. A partir desse exemplo eu quero discutir com vocês de fato essa lógica da saúde. Marta, já era sua admiradora sou sua amiga e mais ainda quando você fala que o SUS ele foi provado como essencial na pandemia. E se você pega os dados da sua criação do SUS para cá da própria lógica de crescimento de país a gente tem um aumento de tempo médio de vida de praticamente sete anos. Sai de menos de 70 anos para 76 anos a partir do SUS. Na lógica que a OMS já trazia desde a década de 40 que saúde é muito mais do que a ausência de doença. É de fato um olhar integrado para todos os aspectos da pessoa inclusive o emocional o social mas de um modo muito prático também a questão da alimentação. Eu tenho no meu planejamento estratégico de Sagatária de Saúde de Cidade de Salvador algumas metas a atingir dentre elas a gente aumentar por exemplo o teste do pezinho em até 5 dias. Hoje 100% das crianças que nascem na cidade 99% elas fazem o teste do pezinho em 30 dias elas não conseguem fazer em 5. Quem é que faz em 5 dias? Quem acaba tendo um tipo de parto normalmente uma cesárea que a criança fica 3 dias no hospital que é quando o leite já está fazendo o seu efeito e ela já sai com esse teste. Quem vai para casa de um parto natural acaba a mãe e quando consegue sair de casa ela vai vender o dia numa diária numa faxina para sobreviver e só depois ela vai ter acesso a esse teste. Então isso está me exigindo estudar outras estratégias com assistência social outras estratégias de cidade para poder eu conseguir garantir esse direito inclusive estou conversando com o prefeito para a gente dar uma complementação de bolsa para que nesses 30 dias ou até 45 dias quando a gente tem essa mulher que ainda está precisando cuidar do filho eu vou ter condição de dar ela uma sobrevivência uma complementação de renda para que ela não vá vender seu díquido do seu filho. Então nessa linha Marta do transporte que você citou a gente quando eu era chefe de gabinete da vice-prefeitura junto com o secretário de saúde Léo Prates nosso deputado e o secretário de assistência Kiki a gente fortaleceu o nosso programa Mãe Salvador dando o transporte para o pré-natal porque a gente percebeu que as mulheres não faziam o pré-natal porque não tinham transporte. Então hoje eu ainda tenho uma dificuldade que também é enfrentar na cidade que é a diminuição da mortalidade infantil e quando você olha 54% são pessoas do interior e como é que a gente faz para diminuir? Eu tenho que estudar os fatores principalmente da nutrição mas também outras determinantes sociais e aí um desafio para quem está nos assistindo que é trabalhador da saúde que é estudioso da saúde é a maior integração entre vigilância e assistência. A gente tem nossa vigilância equipe técnica muito qualificada na questão epidemiológica na questão ambiental na questão sanitária nas diversas vigilâncias mas muitas vezes a gente acaba identificando um problema e não tendo as estratégias reais para dar vigilância antes de simplesmente você determinar que você tem um problema estabelecido que alguém já morreu que eu já tenho um índice por exemplo maior do que do resto do Brasil de mortalidade materno infantil como exemplo eu tenho que estudar a série histórica verificar qual o comportamento diferente e que ações eu posso fazer para intervir nisso e aí eu tenho que perceber se é um índice de cidade se é um índice de um distrito sanitário de uma comunidade se é elevada por um traço genético ou se é por exemplo falta de saneamento básico se é excesso de pobreza eu sei que quem está aqui já tem esse entendimento mas agora como secretária de saúde eu tenho uma dificuldade de ordem prática que vai desde atrair e qualificar profissionais para áreas como pediatria ginecologia a gente hoje quando a gente procura para fazer um técnico de citopatologia na minha cidade eu tenho dificuldade que em algum momento houve uma parada nessa formação assim como um terapeuta ocupacional que a gente ficou alguns anos sem formar então uma das estratégias da secretaria é um relacionamento muito próximo com as universidades é a criação também de uma escola de saúde pública que eu já fiz no mês passado para que a gente possa junto com a sociedade civil junto com as universidades entender onde estão esses profissionais e formar eu tive a oportunidade de no mês passado estar na OPAS Organização Pan-Americana da Saúde lá em Washington conversando com o nosso brasileiro pernambucano de qualidade que é o Jarbas ele me disse que o assistente profissional que eu sinto em Salvador na área pública ele está sendo também chamado a discutir a resolver na área privada conversou com associações de empreendedores da saúde de profissionais e de gestores da saúde e percebeu que está faltando esse profissional a pandemia reorganiza esses serviços tenho dificuldade por exemplo aqui de infectorologista de psiquiatra por que eu estou trazendo essa fala? é uma fala estruturada para que gere ações estruturantes não é a falta de um profissional é entender que ecossistema esse da saúde como o investimento da área pública e ao mesmo tempo a integração efetiva com a área privada com as universidades com as organizações sociais pode ajudar a requalificar passa por essa análise como Marta já fez de outros fatores determinantes econômicos e sociais está lá na nossa lei de SUS está lá na determinação da OMS mas passa também para fortalecimento da rede de atenção primária é por isso que agora eu estou dividindo a minha diretoria de atenção e saúde para uma diretoria de atenção primária e uma especializada eu vou dobrar a minha capacidade de gestão com um olhar muito atento Salvador é uma cidade que muitos de vocês sabem que tem 82% da sua população negra isso gera um traço genético que em muitas pessoas além da já conhecida anemia falciforme leva a aumento de incidência de hipertensão e de diabetes e que pode gerar outro tipo de problemas no futuro cardiovasculares então como é que eu trato eu tenho que ter esse entendimento epidemiológico entendimento da vigilância e organizar a minha assistência sabendo que eu tenho um gargal aí de três anos onde muitas pessoas não fizeram a prevenção eu tenho que resolver então eu trouxe os problemas que vocês conhecem mas na lógica de que ou a gente tem um aperto de mãos real de entender que profissionais estão faltando e como eu formar investir na residência como a gente está investindo mas sobretudo nas políticas integradas agora por exemplo depois de dois anos a gente conseguiu na cidade o cofinanciamento de 80 equipes de saúde bucal 70 equipes de saúde da família e mais 60 profissionais de agentes de combate de combate a endemias e agentes comunitários de saúde depois de anos a gente tentando então não vou me alongar mas para dizer para vocês que os problemas estão postos e que vão ser resolvidos se a gente compreender a importância da atenção primária e sobretudo a necessidade de de fato cofinanciar adequadamente reorganizar essa tabela SUS eu tenho recurso e não consigo contratualizar uma série de procedimentos procedimentos de exame de imagens e de consultas especializadas aqui eu faço um chamado para que a gente se organize debate esse financiamento e sobretudo a gente consiga formar novos profissionais para melhorar a atenção saúde fortalecendo demais a atenção primária para não me alongar eu agradeço a vocês a oportunidade muito obrigada Ana Paula pela sua brilhante participação trazendo aí aquilo que você vive no dia a dia que com certeza vai resultar em propostas dessa conferência para a conferência nacional e dando sequência agora nós vamos convidar para fazer uso da fala Dorinaldo Malafaia deputado federal pelo estado do Amapá enfermeiro e ex-superintendente de vigilância em saúde de Macapá seja bem-vindo deputado o senhor terá 10 minutos para a sua fala ok muito obrigado Marli pela gentileza estão me ouvindo bem obrigado eu quero agradecer o convite da fundação na figura e na pessoa do doutor Manuel Dias e a todos que estão desenvolvendo hoje essa atividade eu acho sempre muito importante que a gente tenha uma conferência um nível de organização para a gente se conhecer eu sou um militante novo do PDT estou há pouco mais de quase dois anos no partido não, pouco mais de dois anos no partido então acho que experiências como essa que nós estamos vivendo agora de troca de experiência troca de informações são sempre muito ricas eu queria parabenizar antes de mais nada os que me antecederam deputado estadual Ayrton que fez um diagnóstico brilhante sobre as mazelas e os desafios que nós temos do ponto de vista assistencial principalmente deputada Marta Rocha que apresentou um quadro de preocupação muito interessante sobre o que quais são os desafios também no pós-pandemia e o próprio relato da nossa secretária de saúde que baixa a terra as dificuldades que são colocadas numa gestão as próprias angústias e os desafios que cada gestor tem e eu acho que esse coletivo partidário pode ajudar muito nisso eu penso sempre que o partido ele precisa ter um grau de unidade e de engrenagem de maior perfusão para que a gente possa um e o outro ter ajuda no parlamento no movimento social então quero parabenizar novamente a fundação por essa iniciativa e principalmente que essa conferência ela sirva para materializar as nossas propostas para a conferência para a 17ª conferência vai ser um desafio muito grande bem eu queria rapidamente me apresentar eu sou enfermeiro do Rinaldo Malafaia fui secretário de saúde também na minha capital do Macapá tive a oportunidade em 2013 de implantar o programa Mais Médicos aqui aqui é uma região como muitos sabem de uma das regiões mais isoladas do país nós somos praticamente uma ilha no extremo norte do país em fronteira com a Goiânia francesa e nós temos aqui um déficit profissional muito grande eu tive a oportunidade de atuar nesse processo de implantação do programa Mais Médicos ainda em 2013 já em 2017 assumi a superintendência de vigilância e saúde e tive a responsabilidade em 2020 de coordenar o centro de operações de emergência ao enfrentamento à pandemia então um pouco do que a nossa secretária falou dos seus desafios eu enfrentei um pouco atrás no dia a dia que foi desde as medidas de proteção à população fiscalização estruturação de rede hospitalar rede de gases e enfrentando o negacionismo do governo do Bolsonaro que era o pior de tudo o que mais prejudicou todo o enfrentamento à pandemia como todos os companheiros sabem bem, eu tenho mestrado nesse momento regional pela Universidade Federal do Amapá e sou doutorando em saúde pública e meio ambiente pela Fiocruz na Escola Nacional de Saúde Pública e agora estou no primeiro mandato de deputado federal só para você ter uma ideia fui eleito como o cara da vacina na minha cidade porque fiquei muito conhecido por essa consigna mas também já vim de outras experiências partidárias fui do pessoal fundador presidente fui do PCdoB secretário de organização fui do movimento estudantil venho de uma tradição da centro-esquerda e hoje me encontro muito bem posicionado muito bem localizado dentro do PDT bem, eu queria tratar de algumas questões que já foram abordadas queria reforçar eu penso que nós temos que sair com uma reflexão principalmente para a 17ª conferência sobre as lições aprendidas na pandemia eu acho que nós temos que ter um documento nós temos que ter uma armação política para a base do partido que possa tratar desse tema nós falamos muito durante o processo da pandemia que teria no pós-pandemia um novo normal que teria uma nova situação do SUS que a gente precisa refletir e sobre isso a gente vem pensando e verificando que na verdade não tem novo normal nenhum a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira o móveis operandi de atuação no SUS tem ficado da mesma forma praticamente então me parece que a reflexão sobre esse novo momento sobre as lições aprendidas tem que estar como parte da nossa discussão como parte dos nossos documentos da nossa discussão na base do partido e que contexto a 17ª conferência ela surge ela surge exatamente nesse contexto de reflexão sobre a pandemia na reflexão de que SUS nós temos porque logicamente os desafios são muitos como abordados aqui por todos os companheiros que me antecederam mas sobretudo o seguinte a estrutura do SUS para o enfrentamento a emergências sanitárias não dá conta da realidade vou dar um exemplo prático aqui para vocês quando estava na pandemia nós tínhamos uma dificuldade imensa nas áreas de difícil acesso de conseguir por exemplo responder com os nossos laboratórios centrais a demanda absurda que tinha do ponto de vista das amostras então ou seja tinha repressão de amostras nós não tínhamos exatamente um parque tecnológico laboratorial que desse conta de emergências sanitárias por isso repensar também esse parque industrial essa lógica e essa reestruturação do SUS para que responda a emergências sanitárias me parece que é um tema também fundamental então resgatar esse papel do SUS diante a esse desafio acho que é um ponto que nós precisamos também atacar uma outra discussão que eu queria trazer para a reflexão é também sobre isso que já foi abordado que é o papel dos sistemas universais de saúde a pandemia demonstrou exatamente isso onde tinha sistema universal seja Inglaterra França Brasil com as suas é e aí e aí Obrigado. Oi pessoal, o deputado teve um problema aqui no áudio, tá? Mas a gente vai tentar retomar aqui, seu áudio caiu repentinamente, Dorinaldo, e aí a gente, vamos lá, vê se volta agora. Falta o som. A Marli tá aqui também, deixa a Marli assombrar. Sim, sim. Consegue me ouvir agora? Sim, sim, deputado, pode continuar. Mas vou tentar recomeçar aqui de um ponto sobre a questão da comparação dos sistemas de saúde, né? Eu falava que nós temos um desafio grande que, onde tinha sistema de saúde universal, nós conseguimos enfrentar de melhor forma a pandemia. Mesmo com o desafio colocado aqui, que foi também enfrentar o negacionismo. Então, fiz uma comparação rápida sobre o papel que um sistema privado como o americano teve na pandemia e foi desastroso, porque o número de mortes foi muito alto. É, logicamente, que a diferença é que os Estados Unidos tinham muita grana, muito recurso para fazer deslocamento e fazer vacinação em farmácia, enfim, em vários outros sistemas privados para dar conta dessa crise. Então, ou seja, o nosso sistema de saúde é robusto e tem a capacidade realmente de atuar no sentido de dar conta de crises sanitárias. Então, queria tratar desses pontos específicos e dizer para os companheiros que nós temos o desafio também que a 17ª conferência apresenta, que é a discussão sobre a democracia. Então, ou seja, ter um contexto de pandemia, de pós-pandemia, reestruturação do SUS e o debate sobre a democracia. Me parece que o governo federal, em tratar um pouco dessas questões, ele consegue ter uma percepção de que alguns desafios relacionados à atenção primária precisam ser tomados. Eu queria, então, tratar desses dois pontos. A questão hoje da atenção primária com a reativação do programa Mais Médico, me parece que é uma saída importante, que nós precisamos atuar também na defesa. Eu fui, agora, recentemente, na semana passada, escolhido para presidir a medida provisória da reestruturação do programa Mais Médicos. Então, terei a função, nas duas casas, de conduzir o processo. Teremos 60 dias para fazer a reestruturação do programa Mais Médicos, que passa a ter uma estratégia nacional de formação de especialistas para a saúde no âmbito do programa Mais Médicos. Será um desafio muito grande. Eu queria convidar o conjunto do partido para acompanhar esse debate e fazer a defesa, porque o bloco bolsonarista está muito alinhado no sentido de tentar desqualificar o programa Mais Médicos. E eu sei exatamente o que representou para a região de áreas de difícil acesso ter um médico em regiões de áreas de difícil acesso. Vou dar um exemplo prático de uma região nossa, onde nós temos, por exemplo, uma região do Bailique, que é o arquipélago, que são, só para chegar nessa região, são 14 horas de barco. Cada comunidade ribeirinha é distante da outra e sem médicos, com equipes de enfermagem, mas sem o profissional médico. Então, o programa Mais Médicos pode preencher essa lacuna. Então, nós estamos falando aqui de um programa que vai abrir as suas primeiras vagas para médicos formados no Brasil. Médicos brasileiros formados no exterior. Ou seja, isso é uma diferenciação. Os direitos trabalhistas também estão assegurados, licença maternidade, licença paternidade, enfim, outros direitos que são importantes também para os trabalhadores estão assegurados nesse programa. Então, acho que a estratégia do governo, no sentido de capacitar médicos especialistas na área de atenção primária, é fundamental. Então, eu tive conversas aqui com o secretário nacional da atenção primária, Nézio Fernandes, que falava do pensamento deles. Eu acho que tem que apoiar isso. Que tem a ver exatamente com a formação. Hoje, o médico que atua na atenção primária é o clínico geral. Se você for na França e em outros países, só atua na atenção primária quem tem especialização em saúde da família. Saúde comunitária e saúde da família. O que se pretende nessa medida provisória é exatamente criar uma estratégia nacional de formação de especialistas para a atenção primária. Então, isso é fundamental e nós vamos sofrer muito nesse debate com o Conselho Federal de Medicina, que lamentavelmente se coloca já e sinaliza de maneira contrária a esse processo. Então, digo isso porque acho que é uma estratégia importante para fortalecer a atenção primária em todo o país. Então, me parece que isso. O outro ponto tem a ver com aquilo que a deputada Marta tocou fortemente, que tem a ver com a cobertura vacinal. Nós não temos nenhuma ferramenta, nenhum instrumento que salvou mais vidas nos últimos 50 anos que não fosse a vacina. Nem antibióticos, nem medicação, nem o fármaco salvou coletivamente mais pessoas e deu longevidade do que as vacinas. Portanto, a queda do processo vacinal agora, para em torno de 30%, representa um risco muito grande. A deputada Marta falava de doenças que tinham sido eliminadas e que reaparecem. A poliomielite, por exemplo, está sendo registrada, relatada no Peru. Então, tem um risco muito grande para o nosso país. Eu, por exemplo, enfrentei um surto de sarampo na minha região com 430 pessoas infectadas e 3 mortos, inclusive nas aldeias do Ayampi. Então, vejam, é muito grave o que está se vivendo no país com relação às baixas coberturas vacinais. Eu tive a iniciativa aqui, na Câmara, de lançar a Frente em Defesa da Vacina, que é exatamente para poder tratar de atualização de legislação, tratar de enfrentamento à fake news e tratar de questões relacionadas ao parque industrial. Como é que se produz vacina nesse país? Porque hoje, questões de produção de vacina são estratégicas, inclusive, para que a gente possa ter uma nação com um certo grau de autonomia. Vocês viram o que aconteceu na pandemia, quando houve uma desigualdade na distribuição de vacinas, quando a Europa concentrou uma quantidade alta de vacinas, os Estados Unidos, a África, ficou sem vacinas, o Bolsonaro retardou a nossa compra de vacinas e dificultou a vida de milhares de pessoas e famílias. Então, portanto, ter um país com um parque de produção de vacinas é fundamental. Nós estamos lançando uma campanha aqui, a Frente em Defesa da Vacina, que é muito importante para que a gente possa trabalhar, e é pelo partido. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que a gente precisa ter um certo nível de discussão do que cada parlamentar tem feito, ou está fazendo, junto com os movimentos sociais, para que a gente possa realmente ter algumas bandeiras bem consolidadas nacionalmente. Então, eu queria finalizar, dizendo sobre esses pontos, esses pontos para os companheiros, porque me parece que a 17ª Conferência tem que baixar a terra. Essa é muito grande a 17ª Conferência, todos sabem que as conferências em saúde do SUS são instrumentos deliberativos, mas nós precisamos, após esse processo, ter uma campanha permanente de mobilização de base nos sindicatos, nos movimentos sociais. Então, é um momento forte de reconstrução, realmente, da saúde pública, que nós precisamos ter um papel protagonista. Nós não podemos deixar isso apenas para o partido, para o PT. Nós precisamos participar desse processo, participar intensamente, com bandeiras claras. Eu queria, então, agregar esses pequenos apontamentos que eu percebo sobre a conferência, mas ter realmente um conjunto de medidas que possam estar sendo agitadas, sendo construídas... Sergente, eu sei o que mais você tem que começar a diesem projeto, porque nós precisamos ter um papel đang Rate représo o papel da 1,2,1 impressão. Isto para a gente ver com wood, notedään lamentados que oumi kão de, thanhougem ! que não pode ser feito? ocorrContrâ そう! Bem, eu finalizei, não sei se deu para ouvir, porque a gente está com problema de sinal. Finalizei, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir novamente, mas havia finalizado. Não sei se chegaram a ouvir até o final, mas mais uma vez quero agradecer aos companheiros pela oportunidade. Vocês me escutam? Por gentileza. Marli, parece que está tendo um problema também com o som. Vocês que estão na sala conosco escutam, não é? Muito obrigada, então. Estou pedindo aqui sua licença, Marli. Muito obrigada, deputado Dorinaldo Marafaia, pela sua brilhante explanação. Sabemos aí da experiência completamente diferenciada na região norte do nosso país, com muita distância, com muitos acessos dificultosos, que precisam de transportes especiais para a concretização da saúde. Muito obrigada pela sua presença. E já gostaria que, na sequência, com a permissão da Marli aí também, que conduz a mesa, que está com problema no som. Opa, Marli, então, por favor. Eu voltei, Cristina. Faça as honras, querida. Quando tudo é ao vivo, é assim mesmo, né, gente? Nós aqui, tanto o deputado e eu, estamos aqui na região norte, né? Então, temos aí dificuldade com o nosso sistema de internet. Mas, nesse momento, nós convidamos para fazer uso da palavra e suas considerações a nossa querida companheira Kátia Borne, ela é odontóloga e secretária de assistente social do estado do Alagoas. Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos que estão participando desse nosso evento fantástico, né? A Conferência Livre. Obrigada, Cristina, aí pelo convite, essa companheira militante de tantos anos, né? E ouvi atentamente todos os palestrantes e fico muito feliz, porque eu tenho uma história muito longa, né? Devo ser a mais velha aí no debate, mas a minha vida, eu fiz, terminei odontologia e com 21 anos fiz concurso para o Ministério da Saúde. naquela época não tinha SUDs, não tinha SUS, né? E fui trabalhar num bairro aqui em Maceió, que era o Vergel do Lago, e era uma coisa tão absurda que se a gente comparar o SUS com o que a gente vivia naquela época, não tem nem comparação, né? Nós avançamos muito, né? Eu atendia em média 36 crianças e extraía 36 dentes. Você imagina a naldentia naquela época, o número de crianças que até 10 anos de idade ficava sem dente. Por quê? Porque não tinha material para restauração, não tinha endodontia, não tinha nada. Então eu faço essa análise, porque naquela época o Ministério da Saúde era só quem pagava o INSS, mas eu atendia todo mundo. A criança chegava com dor de dente, tanto que em 1982 as mulheres me lançaram o candidato a vereadora, porque durante o dia eu atendia e à noite eu ia para os centros comunitários fazer palestra, como você trocar um confeito, um chiclete por uma fruta. Então foi um trabalho assim que eu comecei lá nesse bairro e depois as mulheres se reuniram e me lançaram a vereadora. E quando eu me elegei vereadora, eu fui para a comissão de saúde, defendendo um sistema já que atendesse toda a população com recursos. Em 1988 foi aprovada a lei do sistema público de saúde e em 1992 o Ronaldo Lessa, que hoje é o nosso vice-governador, presidente estadual do partido aqui e coordenador do Nordeste pelo PDT, o Ronaldo se elegeu prefeito. E o Jamil Haddad, naquela época do PSB, foi o ministro do Itamar Franco e me chamou para ser, o Ronaldo me chamou para ser a secretária de saúde. A primeira coisa que nós fizemos foi um planejamento. Quantas crianças morriam por mil antes de completar um ano de idade? Em média de 70 crianças em mil. Era uma coisa tão absurda, tão absurda, tão absurda. Por onde eu vou começar? E foi instituído depois o Programa Saúde da Família. Nós fomos o primeiro município no Brasil que fizemos concurso com a Valdo Ronaldo para o Programa Saúde da Família. Então, a gente vê que essas coisas foram crescendo. Não é de agora. Quantos anos, né, Cristina? Quanta luta para chegar aonde nós chegamos. Tanto que eu fui prefeita duas vezes e, quando eu terminei o meu mandato, eu fui para as escolas do município, 40 mil crianças. E o que é que eu fiz? Coloquei a odontologia, psicólogos, dentista. Coloquei médico oftalmologista e todas as crianças do município da escola municipal, eu mandei abrir a boca para ver se eu estava mentindo. Não tinha uma cárie, nada. Era uma coisa assim, escovação, todos os dias com escova, dava escova e era pouco dinheiro, mas a gente conseguia economizar, não tinha propina. Não, não tinha... Tudo era assim, o cara queria dar, construindo a escola, queria dar o dinheiro e o Ronaldo disse, olha, faça o seguinte, ampliei mais uma sala de aula. Então, havia o respeito, o respeito, o cuidado com recursos públicos. O dinheiro era pouco do SUS, mas ele tinha uma empregabilidade, assim, muito no dia a dia, do cuidado, da redução. Então, a gente conseguia, conseguimos até 2005, quando terminou o meu mandato, né? Eu era prefeita, mas eu era prefeita do SUS da educação. E agora, eu verifico, eu estou no SUS agora. Aí eu verifico, é uma coisa aqui que eu quero colocar para a gente discutir, a intersetorialidade, deputada Marta. Não existe SUS se não tiver SUS nem educação. O programa Bolsa Família, ele diz que as crianças, para entrarem no Bolsa Família, eles têm que ter a vacinação. Eles dizem que a criança tem, que está na escola, até 60%. Aí eu digo para vocês, como é que a gente vai vetar uma mulher de receber o Bolsa Família? Se a vacina, não tem alcançado 100%. E não é de agora. Eu, em 2017, assumi a Secretaria Municipal de Rio Largo, que a gente elegeu um prefeito na época e me chamou para arrumar a saúde lá. E campanha da vacinação. Dizemos, vacinação, blá, blá, blá. Quando nós chegamos no final da vacinação, só tínhamos alcançado 76%. E quando eu era prefeita, a vacinação era 110, 115, pessoal das fronteiras todinha, todo mundo fazia busca ativa. Chamei a promotora do município, eu disse, a senhora vai ter que me ajudar, porque as mães estão dizendo que não vão vacinar as crianças. Para a gente ver que essa coisa de não vacina já vem há um tempo. Muita gente trabalhando isso, gente da direita, pesquisadores que não são pesquisadores. Quer dizer, então, a gente tem que estar atento e vigilante 24 horas em relação aos novos heróis da saúde, que não são aqueles que trabalham no Covid, que trabalham no dia a dia, que se expuseram durante todos os períodos e se expõem também a ter as violências dentro das unidades de saúde. Mas eu estou colocando que a promotora foi para a Rádios e disse, aquela mulher que não levar o filho para vacinar pode correr o risco de ser intimada e ser presa. Aí, resultado, começaram a melhorar. Eu fiquei feliz, eu disse assim, porque eu não tenho esse poder da obrigação. Mas o Ministério Público tem. Então, a gente chegou a quase 95, mas não chegamos a 100. E com esse problema agora do Covid, o que é que acontece? O presidente Lula retoma a questão do Bolsa Família. Com os mesmos dados. A questão da vacinação, que não era obrigado lá no Bolsonaro, você podia ser, você mesmo se cadastrar. E a questão da creche. Aí eu pergunto aqui a gente, a saúde, ela começa já na infância com a vacinação. O cuidado com a criança, para uma população saudável, daqui a 10, 15 anos, as crianças têm que estar na creche. É uma luta que nós, do PDT, temos que ter, deputada, deputada, todos os dias. A vida, o crescimento, o cuidado com a saúde, com a vida das pessoas. As crianças são exploradas sexualmente. As crianças são assediadas. É dentro de casa que a criança, ou o irmão, ou o tio, ou o vizinho, ou o cara que vende o picolé, é estuprada, espancada. A gente abriu um hospital aqui, o governo do Estado agora, da criança. O maior índice epidemiológico de atendimento é espancamento, é estupro. Como pode ser isso? Que país é esse? Então, eu acho que a gente, dentro desse triângulo, saúde, educação e suas, a gente tem que ter um fortalecimento, interferir mesmo no governo do presidente Lula e colocar da importância. Como é? Eles têm que lançar um projeto nacional das creches. O governo do Estado aqui, o governo Renan e agora o governo Paulo Dantes, que a gente está participando, ele lançou um programa de recursos estaduais para fazer 200 creches. Já inauguramos 32 creches. Então, é na creche onde a criança tem o cuidado para eliminar da saúde, a questão da segurança alimentar, que agora o Conselho Nacional foi restituído no governo do presidente Lula, que isso vai melhorar, porque você dá uma renda, mas e cadê o fortalecimento do agricultor familiar que você tem que ter? Na merenda escolar tem que ter agricultura familiar, quer dizer, nos restaurantes populares você tem que ter agricultura familiar, pelo menos 30%. Isso tudo está sendo discutido, mas eu estou colocando que a questão da saúde é muito mais só do que isso. Em 2020, 2019, o reitor aqui da Universidade Estadual da Saúde me chamou para reabrir um serviço de imagens que estava há 11 anos fechados. Mamografia, decetometria, eco, eletro, raio-x. E aí, o ano retrasado, o ex-presidente lançou um programa de detecção de câncer de mama e de útero. Nós nos credenciamos. Montamos um serviço todinho lá na universidade. O que é que a gente fez? Todos os meses, a gente fazia 125 biópsias de mama, mandava a leitura para um próprio laboratório, que é da universidade, por isso que a importância da universidade, que eu vi aí alguns já falando nisso, e a gente dava o resultado. Esta semana passada, eu saí desde janeiro do serviço e vim para a secretaria. Mas tem uma pessoa nossa lá. Aí nós levantamos os dados e pesquisamos quantas dessas mulheres que foram detectadas já foram atendidas no SUS. mais de 150, mas nós temos 150 na lista de espera de câncer de mama desde janeiro para entrar no tratamento. Fui conversar com a secretaria estadual, era-se que não tinha mais recurso para colocar. Então, é preciso também, deputada, que os nossos deputados no Congresso Nacional, nos Estados, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, abram uma discussão sobre o financiamento do SUS. O índice de câncer no Brasil tem aumentado demais. Eu tenho detectado jovem de 25 anos de idade com câncer de mama. Abri pesquisa para isso. Lá a gente deixou 10% do dinheiro do faturamento do SUS só para pesquisa. Onde mora essa mulher? Qual a alimentação dela? Desde o ano passado começamos essa pesquisa. Por quê? Como é que aumenta o número de câncer de mama? Claro que você, quando começa a fazer o diagnóstico, aumenta. Mas é uma coisa tão absurda, né? E mais absurdo é você detectar. O Brasil tem assim, vamos fazer a prevenção de câncer de mama. Quando foi abril do ano passado, o Bolsonaro suspendeu o programa depois de um ano e mandou todos os estados devolverem esse dinheiro. A Lagoas, a gente, eles devolveram o dinheiro, mas o Estado manteve o programa que eu disse. De jeito nenhum. Já contratamos, compramos mamógrafo, está tudo pronto. E agora nós estamos com impasse. Essas mulheres, como é que elas vão, a partir da detecção, ficar psicologicamente, se não estão no tratamento? Então, eu acho o seguinte. Nós do PDT... O som, Kátia. Agora, esse é um debate importantíssimo. Eu acho que essa conferência, a gente poderia, inclusive, participar das conferências estaduais. Aqui o nosso pessoal do SUAS tem participado. muito das conferências estaduais, nosso pessoal do PDT também, e das conferências de educação, para ver se a gente consegue, para ver se a gente consegue que esse governo do presidente Lula, que nós estamos participando através do presidente Lula, se a gente consegue interferir, porque é muito difícil, hoje, ser secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, com os problemas que eu verifico, na saúde, na educação. Estou tentando agora, com recursos do Fundo, do Banco Mundial, fazer uma rede do SUAS, que não tem, linkando a saúde e a educação. Para acompanhar, em Alagoas, nós temos uma população de 3 milhões e 100, temos 2 milhões de pessoas no Cade Único, temos 540 mil famílias recebendo o Bolsa Família, isso dá 1 milhão e 300 e pouco. Quer dizer, entre a pobreza e a extrema pobreza, são 2 milhões. Como cuidar da saúde? Como botar essas crianças nas creches? Como botar essas crianças nas escolas? Então, eu acho que é um debate que, inclusive, o nosso partido, através do nosso candidato na época, Ciro Gomes, colocavam essas questões como uma questão de frente e eu acho que essas propostas, nós podemos entrar no debate com todos esses partidos, é dificílimo, porque essa tal de emenda secreta, ela leva parte dos recursos e a emenda secreta está dentro da saúde, você manda para quem o deputado quiser, o prefeito quiser. Então, isso é difícil, não há uma diversificação desse recurso. Portanto, estamos brigando também, o SUAS não tem recurso, ele não tem lei. Há uma lei, há uma PL lá no Congresso Nacional, que é um deputado do PDT, que está na relatoria, que a gente vai ver se aprova, é 1%. Quer dizer, a gente aumentar o recurso do SUS, não sei que fonte, mas é preciso. Vamos pegar as grandes fortunas e aumentar para que vá para o Sistema Único de Saúde, porque, com o COVID, meu tempo acabou já. Sim, se puder concluir para a gente... Eu quero dizer o seguinte, como sou do Partido Trabalhista e abraço essa causa, nós precisamos ficar atentos às doenças do COVID, principalmente cuidar dos trabalhadores. Olha, eu tenho acompanhado, muitos companheiros, e fiquei acompanhada onde eu estava, no serviço, problema cardiológico, problemas de articulação, problemas de risco, milhares de problemas que as pessoas não tinham e que adquiriram. Então, que os trabalhadores desse país que tiveram o COVID desde o Sistema Único de Saúde, que eles tenham prioridade em tratamentos, porque eles estão, muitos deles, com problemas psicológicos. eu tive há dois meses atrás um médico que tratava no hospital que enlouqueceu, suicidou-se. Eu tenho enfermeiras que estão até hoje, ficaram empregadas na época do COVID e depois do COVID todas foram afastadas porque os hospitais e os postos, muitos foram desativados. Quer dizer, eu acho que é... são cuidados que a gente deve discutir isso na Conferência Nacional de Saúde. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço aí a participação da nossa companheira Kátia. Mais uma vez, em nome da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e do Núcleo Nacional da Saúde, agradecer a participação do deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Ayrton Artos, da deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Marta Rocha, da Ana Paula, vice-prefeita de Salvador, do deputado federal Dorinaldo do Estado do Amapá e da nossa companheira Kátia Borne por toda essa riqueza que trouxe ao nosso debate. Agradeço também a minha participação, a oportunidade de participar com vocês nessa mesa. Muito obrigada, tenham todos e todos um bom dia. Obrigada, Marli, aí pela sua belíssima participação, vai daí do estúdio para a gente continuar e fazer os ritos finais da nossa conferência. Obrigada, deputada Marta Rocha, obrigada, Kátia, pela grande participação. Estúdio, por favor. Boa noite, tchau, 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 tchau. Tchau. Sous-titrage Bom, nós estamos com um pequeno problema aí no estúdio, eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Passando para os ritos finais aqui, só lembrando que a gente precisa fazer o nosso check-in aí no YouTube, também no Facebook, onde vocês estiverem assistindo, para que a gente possa registrar este acontecimento através de planilhas e colocar isso no relatório síntese que vai para a organização da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Quero convidar aqui o companheiro João Cirilo também, que comanda aqui os núcleos de base nacionalmente, para dividir essa tela comigo, e já vou tomando aqui a liberdade de dizer para vocês, com relação às propostas que foram apresentadas na inscrição que foi divulgada nas redes sociais. Nós tivemos cerca de 20 diretrizes, certo? E em torno de 60 propostas que seriam, que deveriam estar, as diretrizes, as 20 diretrizes, aglutinadas em uma única diretriz, porque foi a regra que o Conselho Nacional colocou, e essa única diretriz, ela só pode ter 600 caracteres, e também essas 60 propostas tiveram que ser, através de uma relatoria, aglutinadas, geminadas, e assim, a ideia e o contexto delas foram, produziram, então, cinco propostas, que também é o número máximo de propostas que nós podemos apresentar para o CNS, para vincular essas propostas, a possibilidade de serem levadas à 17ª Conferência Nacional, e aprovadas na plenária final da conferência em julho, certo? Então, nós fizemos esse, esse compilamento, buscando juntar todas as ideias que foram colocadas pelos companheiros e companheiras, que participaram do nosso, da nossa, na nossa inscrição, e, claro, também, que tudo que foi colocado no chat a gente vai levar em consideração, porque, como nós fundamos o Núcleo de Base Nacional de Saúde Pública da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, todas as propostas que foram encaminhadas nas inscrições, elas se tornam, então, bandeira de luta, mecanismos que serão criados junto aos nossos parlamentares e às nossas bases municipais e estaduais também, para que nós possamos tomar isso como um conjunto de metas que deverá ser defendido, que deverá ser buscado pelos núcleos de base de saúde no nosso Brasil, tá certo? Eu gostaria aqui de fazer a leitura rapidamente da diretriz, do texto da diretriz, vocês observaram que todas as falas aqui, de todos os nossos convidados, de todos os nossos companheiros e companheiras que labutam em áreas diferentes, elas conversaram uma com a outra belíssimamente, né? Elas completaram a ideia uns dos outros sem nem ter sido combinado, né? Esse processo. Estou aqui recebendo aqui um recadinho do coração, pedindo para devolver um pouco para o nosso estúdio e depois eu faço essa leitura para vocês. Vai daí, querido estúdio, Jovita e Guilherme. É isso, Cristina Brasil, nós estamos aqui com os nossos pequenos probleminhas, mas aos poucos a gente vai melhorando essa nossa primeira conferência livre e nas outras a gente vai melhorar com certeza e no início nós tivemos um problema com os vídeos, né? Dos nossos companheiros. Então, eu gostaria, agora, vamos ver se dá certo, vai dar certo, é o nosso vídeo do nosso presidente, que é o André Figueiredo, que dá uma saudação para todos nós que estamos nessa conferência livre. Dessa importante conferência trabalhista sobre a saúde. Quero aqui fazer uma saudação especial a todos vocês, a todos que realmente defendem a saúde do povo brasileiro, que defendem o sistema único de saúde, que defendem a democracia. O nosso partido, o PDT, tem uma pauta muito importante. E aí, cabe aqui fazer uma saudação especial ao nosso presidente da Fundação, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, meu querido amigo Manuel Dias, a minha querida Cristina Bras... ...licenciado Carlos Lupe. Vamos juntos construir uma pauta que é importantíssima e vamos levar um grande número de delegados para a Conferência Nacional sobre a Saúde do Brasil, que acontecerá em julho em Brasília. Esse momento é importantíssimo. Vamos fortalecer os núcleos de base e esse núcleo de base da saúde que tem uma abrangência nacional é imprescindível. Nós vimos como o SUS foi importante para evitar que mais brasileiros ainda fossem a óbito por conta da irresponsabilidade do governo anterior. Mas o SUS mostrou que é forte e para fortalecê-lo mais ainda, nós do PDT vamos cada vez mais investir nessa defesa da saúde do povo brasileiro. Um bom encontro, um bom diálogo e tragam sempre contribuições para que a gente possa avançar e o PDT ser um protagonista forte na discussão do SUS e da saúde pública do nosso país. E por fim, quero fazer uma saudação também especial ao secretário de núcleos de base do PDT, João Cirilo, e dizer bom proveito nessa conferência trabalhista da saúde. Um forte abraço em todos e todas. agora nós teremos a participação do nosso ministro da Previdência, doutor Carlos Lúcia. Companheiros e companheiras do PDT, estamos agora criando o núcleo PDTista da saúde. É o PDT se organizando na área da saúde para mostrar como é importante a gente ter a prevenção da saúde, a prevenção da doença, o trabalho organizado da militância do PDT em todo o Brasil, de quem milita como auxiliar de enfermagem, como enfermeiro, como médico, como pós-graduado, todos aqueles que trabalham na área de saúde podem ajudar a fazer desse movimento do partido, do núcleo de saúde, um grande instrumento para levar a saúde para a população brasileira. Venha para o PDT, ajude a formar esse núcleo de saúde cada vez mais forte. Por fim, nós teremos o vídeo da nossa companheira Roseli Canto. Bom dia a todas e todos. É com grande prazer que venha participar da primeira conferência trabalhista da saúde. Meu nome é Roseli Canto, sou gestora pública, pós-graduadora de ciência política, usuária do SUS, mastectomizada e linfodenectomizada. Pois bem, essa experiência me trouxe algumas histórias que eu pude transformá-las em algumas propostas e gostaria de participar a vocês. É de ciência que o INCA já entregou ao Ministério da Saúde os dados para o triênio de 2023 a 2025. Serão mais de 704 mil novos casos de câncer, dentre 74 mil novos casos anuais de câncer de mama. Infelizmente, é um dado muito alto e a gente precisa discutir sobre isso, discutir o futuro das pessoas que vão passar pelo tratamento. Uma das propostas seria tornar os linfodenectomizados como pacientes PCDs permanentes. A lei abrange muitas coisas, mas não deixa clara essa situação. tanto é que a maioria das pessoas que pedem o afastamento para o tratamento da quimioterapia e radioterapia não são elegíveis no sistema previdenciário. E quando eles conseguem recorrer a isso, já está em cima da hora da cirurgia, isso quando acontece porque o sistema é lento para a cirurgia e no ato da cirurgia que se descobre o famoso esvaziamento da axila, se é necessário ou não. O que que isso acontece? Acontece que a pessoa perde parte do movimento dos braços, do braço direito ou esquerdo e atividades que eram feitas antes não podem ser feitas. Ah, mas aí você pode exercer outra atividade? Posso, mas se eu for um motorista, por exemplo, não vou poder mais. se eu for um orientador físico que precisa usar o braço não vou poder mais. Enfim, é uma situação irreversível e que ainda pode acarretar a outras doenças como linfedema, por exemplo. A outra proposta seria o auxílio alimentar as mulheres que vão para o tratamento do câncer de mama. Por quê? Porque a maioria delas é rimo de família e a alimentação toda precisa ser trocada. Infelizmente, a gente sabe o valor da cesta básica hoje e a dificuldade que é para isso. Então, eu trago essas propostas para que a gente possa discutir e espero contribuir de alguma maneira durante todo o curso dessa conferência. Muito obrigada e um abraço a todos. Agora, seguindo com a leitura do relatório, a gente chama a Cristina Brasil para a leitura do relatório final, que também vai estar disponível na biblioteca da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasquali. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Jovita, pela passagem. Parabéns à companheira que acabou de falar. Essas propostas são extremamente importantes, sobretudo no campo da saúde, do direito do campo da saúde da mulher, que nós labutamos mais diretamente nesse processo. e vamos então fazer uma leitura aqui. Eu quero inicialmente fazer uma leitura de um pequeno texto que foi escrito pelo nosso companheiro Manuel Fonseca, médico, sanitarista, epidemiologista, ex-secretário aqui do nosso estado, pedetista aqui do Ceará também. Então, esse pequeno texto vai compor o nosso relatório síntese. Então, reafirma o nosso compromisso nessa escrita. Nós aqui do Núcleo de Base da Saúde Nacional reafirmamos o nosso compromisso. Fazer uma leitura rapidazinha, depois eu faria a leitura da diretriz compilada e das cinco propostas. É claro que elas poderão ainda sofrer pequenos ajustes para vocês prestaram atenção. No rodapé da nossa tela ficaram passando as propostas que foram encaminhadas. E aí vocês vão poder, inclusive, vislumbrar que elas foram realmente acatadas no texto que foi agredinador e também acatadas, como eu já falei, para o trabalho do Núcleo de Base Nacional a ser disseminado nos estados e nos municípios. João, você quer fazer alguma fala antes que eu comece a leitura? Eu só queria parabenizar o trabalho do Núcleo de Base Nacional de Saúde provando para a militância do PDT o quanto o Núcleo tem uma capacidade imensa de conectar pessoas, de tratar vários temas para incidir na realidade. E eu só queria pontuar, Cristina, antes da leitura do relatório, uma fala até para que você possa encerrar também os nossos trabalhos junto ao estúdio, é que esse é um primeiro passo. Esse é o primeiro mês, é a primeira conferência trabalhista. Ela tem uma conexão com a Conferência Nacional de Saúde, o que reforça a sua importância, mas a gente pede a todos os estados, espectadores, os diretórios, os nossos deputados, que vocês possam observar que produto deste trabalho, dessa conversa de hoje sobre saúde, pode gerar várias, centenas, dezenas de núcleos de base no Brasil para tratar do mesmo tema, para falar do como está um problema uma fila no posto de saúde daquele bairro, para incidir na Conferência Estadual de Saúde, para virar um gestor de saúde e saber mais de como a gente pode pensar uma dinâmica trabalhista sobre a saúde pública no Brasil, mas servir de insumo para que os núcleos possam construir de fato a luta concreta, a luta que transforma a luta revolucionária. Então, eu queria dar os parabéns à Roseli Canto, que mandou o vídeo, emocionante, entrou em contato, Cristina, queria saber mais, quer se envolver, quer construir núcleo de base, quer transformar essa realidade, porque vive na pele um problema da saúde pública brasileira que nenhum brasileiro deveria passar, nenhum brasileiro deveria passar. Pois bem, Cristina, a você, meus parabéns, em nome de todo o núcleo de base, você é uma pessoa incrível, generosa, amável, que constituiu um grupo bem articulado, que conseguiu trabalhar coletivamente para que a gente possa agora observar na Conferência Nacional de Saúde qual vai ser a bandeira do trabalhismo para incidir na política pública nacional. E assim, gente, vamos fazer outras conferências, vamos lançar também do próximo mês, a gente ainda está discutindo qual vai ser, mas a gente quer que vocês participem cada vez mais, mas fundamentalmente criem um grupo de WhatsApp com companheiros, companheiras da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho, construam o núcleo de base e cadastrem na nossa plataforma, que é fundamental para que a gente possa enviar conteúdo, fazer formação política e construir o Brasil que a gente sonha. Obrigado, doutor Manuel, pela oportunidade, presidente Lupe, companheirada que está aqui em Brasília trabalhando nesse estúdio, Cristina, vocês um forte abraço, Cristina, é com você e fique até o final, gente, é importante estar todo mundo ciente do que a gente vai discutir na Conferência Nacional de Saúde. Valeu. Obrigada, João, dizer que nada disso teria acontecido se você não tivesse tomado a frente junto com a gente, juntado esse grupo todo, a oportunidade foi nossa, né, de estar trabalhando com você, você é um jovem, um jovem homem muito, muito preparado, e toda a equipe que está por trás aí de pessoas muito jovens também, muito obstinadas, né, com o que querem, então, meu, muito obrigado, meus parabéns a você pela luta, você é um excelente articulador de núcleo de base, eu tenho certeza que nós só vamos aumentar o nosso processo. E eu tenho uma novidade aí para contar para você ainda que está aí com a gente, assistindo, né, é que nós estamos buscando a possibilidade de realizarmos uma atividade autogestionada dentro da Conferência Nacional de Saúde. Nós temos aí uns seis dias para organizar isso aí, vamos ver essa possibilidade, e aí vamos estar informando vocês nas redes sociais. Então, vamos ao texto que o nosso querido doutor Manuel Fonseca, médico do PDT do Ceará, membro do núcleo de base nacional, escreveu para reafirmar o nosso compromisso. Então, os núcleos de base da saúde do PDT reafirmam o compromisso histórico do nosso partido com a garantia de direitos e a defesa do SUS, da vida e da democracia. Na garantia de direitos, defendemos a soberania popular na escolha livre, universal e democrática dos governantes e no fortalecimento dos mecanismos de consulta popular e da democracia direta e participativa, bem como na vigência de um sistema de justiça que garanta os direitos humanos e seja democrático, independente e honesto, assegurando a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa. Defendemos a dignidade de todo ser humano, sem admitir qualquer tipo de discriminação de raça, de cor, sexo, gênero, opinião política, religião, origem nacional ou social e de poder aquisitivo. Em relação ao direito à saúde, defendemos o fortalecimento do sistema único de saúde e seu financiamento justo e suficiente, observando o seu caráter público, e os princípios de universalização do acesso a todos os níveis de assistência, integralidade nas ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos e a equidade de tratar desigualmente os desiguais, assegurando o maior cuidado aos mais vulneráveis, oferecendo a igualdade de oportunidades satisfatórias, remuneração justa e compatível e o contrato de trabalho que assegure a estabilidade através da criação de uma carreira nacional do SUS como função de Estado, e aí eu abo aspas, para todos os profissionais e trabalhadores da saúde, de acesso por concurso público unificado. Em relação à democracia, defendemos a liberdade de opinião, de associação, de manifestação artística, cultural e religiosa, de acesso ao conhecimento e informação que assegure a plena expansão das múltiplas inteligências e das relações humanas acolhedoras, livres e fraternas. Defendemos, enfim, uma sociedade livre, democrática, justa e solidária. Aqui fica os nossos agradecimentos ao nosso querido Fonsequim, ao doutor Fonsequim, como aqui é conhecido, na defesa do SUS, do Estado do Ceará e do Brasil também. Passo agora à leitura à diretriz unificada que se originou das 20 diretrizes encaminhadas pela pré-inscrição que fizemos num formulário enviado a quem se inscreveu neste evento. Então, essa diretriz disse o seguinte, garantia de acesso gratuito aos cuidados de saúde com ênfase no fortalecimento da rede nacional de saúde mental com o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras em todo o território brasileiro, assegurado pelo financiamento adequado e suficiente das ações e serviços de saúde e pela articulação e integração entre os sistemas de informação e ações de saúde, previdência, assistência social, política de direitos humanos, considerando a intersetorialidade, a diversidade, as vulnerabilidades e as situações e necessidades dependentes dos condicionantes e determinantes do processo saúde e doença da população brasileira. Observe que tem tudo a ver com o que foi falado aqui e praticamente não faltou nada. Veja a nossa vibração no mesmo sentido e buscando realmente o que queremos para um futuro. e por isso que a gente diz que é o SUS que queremos. Então, muito importante. Vamos para a primeira proposta que guarda relação com essa diretriz. Primeira proposta. Considerando a carga e os desafios encontrados no dia a dia do trabalho, diminuir a carga horária de trabalho dos profissionais e trabalhadores, trabalhadoras, da saúde, diante das dificuldades encontradas pelos mesmos, com o aparecimento de novas doenças, tal como foi com a COVID-19, propiciando uma atenção especial e melhor à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras por parte das autoridades competentes do Sistema Único de Saúde, com a promoção de campanhas para a prevenção de doenças, intervenção para cuidados e boas práticas para a manutenção da saúde física, mental e espiritual, ensinando hábitos saudáveis relativos à nutrição, ergonomia, saúde mental, no que se refere à exposição a riscos e saber evitá-los ou diminuí-los. Proposta 2, no âmbito das necessidades de suporte assistencial de vida para a saúde da mulher em risco de adquirir doenças transmissíveis e em oncologia, incluir no calendário vacinal a vacina para imunização contra o vírus da herpes zóster para mulheres acima de 50 anos, tornar permanente o auxílio alimentar imediato para as mulheres em tratamento oncológico e quimioterapia e buscar o enquadramento de todas as mulheres mastectomizadas e limpadectomizadas como pessoas com deficiência, que foi exatamente a fala que a companheira trouxe aí no último vídeo. Terceira proposta, aplicar a lei 84-2 de 20 de dezembro de 1990 para a saúde da população negra, que tem como objetivo a redução das desigualdades étnico-raciais e combate ao racismo e à discriminação nas instituições do SUS, garantindo o acesso da população negra à política de direitos, práticas e saberes ancestrais, com participação do controle social na implementação da política nacional de saúde integral da população negra e, principalmente, garantir o atendimento da população quilombola que vive, na maioria, distante das zonas urbanas e com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, promover a saúde integral da população negra e, para tal, é necessário qualificar os profissionais de saúde para trabalhar com as comunidades quilombolas, construir postos de saúde das comunidades quilombolas, criar e ou atender programas sociais para quilombolas e que os profissionais prestadores de serviços da saúde e educação sejam, preferencialmente, quilombolas também. Proposta 4. Fortalecer o acesso ao SUS pela atenção primária à saúde, com humanização ativa de acolhimento e das relações entre o SUS e as pessoas, associando ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, diagnóstico e tratamento das doenças, de vigilância sanitária e ambiental, abrangendo as zoonoses na atenção à população humana e à população animal, com o controle de natalidade de cães e gatos, para a professão da saúde, de acompanhamento continuado de usuários das UBSs, ampliação de programas de prevenção e em casa, evitando alta demanda na APS, aumentando a capacidade resolutiva, respondendo, principalmente, ao perfil epidemiológico de grupos sociais vulneráveis, revisando a assistência farmacêutica, ampliando as equipes das RAPS, das redes de atenção psicossocial, as modalidades de CAPS, proporcionando ações de psicólogos no programa de saúde na escola, para demandas de professores e alunos sobre suicídio, gravidez na adolescência, bullying, discriminação, e a capacitação de pais e cuidadores para que as crianças vivam suas vidas com mais funcionalidade. E a nossa quinta e última proposta, ela trata exatamente da questão das informações, do acesso e do financiamento. Promover a interface tecnológica, a integração entre a saúde e os outros setores, tais como previdência, assistência, direitos humanos com recorte interseccional de gênero, racial, povos tradicionais, pessoas com deficiência, idosos, diversidade, utilizando como base a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde da Organização Mundial de Saúde, através da resolução do Conselho Nacional 452, de 2012, para planejamento, tomadas de decisão baseadas em sistemas de informações abrangentes e fidedignos para otimização da força de trabalho na saúde, com definição prévia das metas com ênfases na atenção primária da saúde, fortalecimento da democracia participativa e transparência nas aplicações de recursos financeiros, com a revogação da emenda constitucional 95, aquela da morte, e a aplicação de 10% do produto interno bruto, parte principalmente do governo federal, através das receitas correntes líquidas, o programa nacional de material da saúde e complexo industrial nacional da saúde e fármacos, que foi abordado aqui, inclusive, com benefícios fiscais, universalização do acesso, seja ele vertical e horizontal, garantia de agendamento e efetivação de consultas e exames, articulação com setores públicos e comunidades em ações de educação em saúde, com a criação de uma escola nacional de saúde pública e formação de sanitarista. Enfim, essas foram as diretrizes e as propostas que foram aglutinadas a partir dos textos que foram enviados para nós, mas eu repito, todo aquele material que foi enviado para o núcleo, ele será plenamente acatado, acolhido, e nós vamos buscar saídas, articulando com os nossos parlamentares, e aqui eu tenho uma sugestão que se tudo correr bem a gente tiver nossa atividade gestionada também dentro da conferência, nós vamos colocar então, eu acho que todos concordarão, uma tenda dessa atividade autogestionada que tem o nome do grande Darcy Ribeiro, então acho que a gente pode escolher, mas acho que é um nome muito aqui, a nossa querida Jovita, nossa coordenadora adjunta, que está aí no estúdio e fez essa sugestão e fica aí para o plenário, para o núcleo, para a gente poder acatar isso aí, Jovita, você que é uma mulher que lutou e luta muito no combate à corrupção em todo o serviço público, principalmente na área da saúde, a gente acompanhou a sua luta e acompanha de um turnicamente e agora você ocupa uma vice-presidência também no PDT do DF, aqui também estamos na vice-presidência, na segunda vice-presidência do PDT de Fortaleza também, eu acho que as mulheres estão buscando, e os homens estão também contribuindo e buscando realmente a devida colocação das mulheres que têm super capacidade para estar nessa luta do partido. Então, eu quero desejar a vocês uma excelente boa tarde, obrigada, a gente vai ver aqui quantos assistiram o nosso evento, para que a gente possa enquadrar dentro dos procedimentos do Conselho Nacional de Saúde e depois esse relatório com as propostas, poderá haver uma pequena mudancinha no texto, mas só para adequar alguma coisa que foi colocada no chat, e a gente vai disponibilizar o relatório síntese nos nossos sítios eletrônicos do PDT, da fundação, e em breve estaremos em outras conferências, com outras temáticas, porque o PDT é assim, o PDT se articula, o PDT acredita na nucleação de base para que nós possamos, junto, em parceria, com outros partidos, porque nós precisamos construir um Brasil melhor para cada um de nós, mas resgatando cada vez mais essa nossa participação que é histórica no campo da saúde, como foi colocado por todos que estiveram aqui, inclusive pelo nosso querido, quero agradecer ao Conselho Nacional de Saúde a presença do André Luiz, que é uma pessoa maravilhosa, um militante, um defensor do SUS, e que entende demais essa questão do orçamento e financiamento do sistema único. Obrigada, André, obrigado ao presidente do Conselho Nacional de Saúde, à equipe técnica do Conselho Nacional de Saúde, à Maria Eugênia, todos que nos atenderam muito bem. Devolvo aí para o estúdio, pedindo a Deus que nos abençoe, que nós sejamos, nossas propostas sejam acatadas para a conferência para a 17ª, e que nós possamos ter representações lá também em julho, se Deus quiser, e essa atividade gestionada, auto-gestionada também, seja, que dê certo a gente elaborar, tá bom? Grande abraço, obrigado por tudo, obrigado ao presidente André, presidente Lupe, nosso ministro querido, nosso querido Manoel Dias, minha presidenta maravilhosa, Miguelina Vecchio, que se colocou aqui também como usuária de um sistema de saúde, que embora esteja no campo da saúde suplementar, mas também é uma grande guerreira e com certeza no campo dos direitos reprodutivos, direitos humanos, sobretudo do gênero, ela é a nossa maior e mais amada representante. Então, Jovita, Guilherme, muito obrigada, João também que está aí no backstage, muito obrigada, e a todos que fazem aí a parte técnica da rádio, do estúdio Legalidade aqui da nossa fundação, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, creiam, amanhã vai ser outro dia. Não conseguimos ouvir no estúdio, Guilherme. Peço aí a equipe técnica que possa recuperar aí o som do estúdio para que os nossos maravilhosos anfitriões que fizeram tão lindamente este papel, agradecer a Marli também, Mendonça, que fez lindamente essa abertura, e o nosso querido Márcio também, que fez a primeira mesa, tá bom? Vamos voltar para o estúdio? Oi, Cristina, consegue nos ouvir agora? Ai, que bom! Estava agradecendo pela leitura do relatório, a síntese e as contribuições de todas as palestras, as apresentações de hoje, só reforçar alguns pontos que você já citou. Faça um check-in de inscrição, de presença na nossa conferência livre de saúde, isso é fundamental para que a gente consiga levar delegados e delegadas para a conferência, nós já estamos batendo quase 200, então, isso consegue levar até três delegados para a Conferência Nacional de Saúde, então, faça esse check-in. O QR Code está disponível na tela, aqui ao meu lado, e também está disponível o link. Lembrando também aos universitários, a todos que necessitam de certificação, que a certificação será disponibilizada pela Universidade Leonel Brizola, a partir do link ulb.org.br. todos os inscritos e inscritas receberam um código de acesso no e-mail, então, você irá fazer o login no site da universidade e colocar o código no campo correto e assim conseguir gerar a sua certificação. Então, agradecemos a presença e eu passo a palavra para a minha querida companheira de mesa. Então, é uma alegria muito grande a gente estar concluindo esse trabalho, falando do Sistema Único de Saúde, que, para mim, é a maior política pública de inclusão que nós temos no Brasil, é um orgulho para nós, os norte-americanos, por exemplo, gostariam de ter um SUS e eles não conseguem ter e nós precisamos defender esse sistema lindo porque ele salva a vida. Mais de 70% dos nossos brasileiros e brasileiras só tem o Sistema Único de Saúde e o SUS nós temos e nós temos que cuidar deles. É uma alegria a gente criar esse núcleo de base da saúde pública, vamos expandir esse núcleo para ele ser vitorioso em todos os estados e municípios, para que a gente possa também ocupar os espaços nos conselhos estaduais e municipais de saúde para a gente fazer essa defesa da maior política pública de inclusão. E agradecemos, Cristina, o seu entusiasmo que também nos contagia, e agradecer toda a equipe, na pessoa aqui do João Cirilo que trabalhou incansavelmente até as três da manhã quase todos os dias para que a gente pudesse concluir esse trabalho. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Viva o SUS e amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Viva o SUS! Tchau, tchau!